Oi, eu sou o Crazy 1007 e hoje começa a minha aventura aqui no Minecraft, só que no mundo de animes Sim, esse mundo tem vários personagens de animes E o meu objetivo é conseguir fazer todos os personagens de animes e testar a força de cada um deles Então sejam todos bem-vindos a Minecraft, o World de Animes Então bora lá rapaziada, que hoje começa a nossa jornada no mundo dos animes Bom, como eu tô no mundo dos animes, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma crafting table Até porque eu já tô vendo alguns personagens de animes, tipo esse Rengoku aqui na minha frente E ele tá com alguma coisa aqui em cima intrigante, será que eu posso bater nele? Não Tá, eu não sei o que ele faz Então realmente a primeira coisa que eu vou fazer vai ter que ser uma crafting table Porque pelo menos com a crafting table eu consigo ver os crafting aqui desse mod Vamos fazer a crafting table aqui e vamos conferir os crafting Bom, aqui só tem uma coisa de diferente, que é essa soul table Que eu vou precisar de energia, minério de ferro e diamante Nossa galera, então eu vou ter que minerar Ah, que tristeza Bom, já que eu vou ter que minerar, é bom pegar bastante madeira pra fazer meus equipamentos básicos E eu já achei algumas energias aqui no chão, que sorte E várias coisas pra craft Bom, mas já vou aproveitar que eu tô aqui nessa caverna e vou pegar bastante pedra pra fazer meus equipamentos básicos Eu acho que tá vindo um Oni pra cima de mim Ah, ele tá vindo, ele tá vindo Tá, eu vou ter que derrotar ele Ai, quebrou minha picareta E boa, consegui derrotar o Oni Agora que eu já tenho os equipamentos básicos, eu acho que o certo a se fazer é tentar encontrar uma vida NPC Porque com a vida NPC eu posso encontrar tanto comida, quanto alguns minérios também E eu quero ver se eu consigo falar com esse Deco aqui também Uh, tem tempo para treinar comigo? Quest, kill um Deco Requerimentos, ano em característica, mais level 30 Ai galera, eu ainda não tenho level 30 Eu não consigo fazer a missão do Deco Mas aqui também tem um Goku Vamos ver a missão do Goku Derrote Majin Buu Mais 30 também Ah, cara Só missão nível 30, meu Deus Assim eu não vou conseguir sobreviver E tem um bandido Tem um bandido aqui Calma, vou derrotar o bandido Boa, derrotei um bandido E vou tentar derrotar o outro E mais um bandido derrotado Boa E agora eu vou seguir a minha jornada em busca de alimento Até porque eu só sou o pobre garoto E olha, esse daqui tem umas energias bem esquisitas, galera Será que eu consigo pegar? Oxi Ai, eu não entendi nada Nossa, só explodi E eu não entendi nada Ai, meu Deus, galera Que mundo difícil E aqui na minha frente tem uma casa Espero que nessa casa tenha comida Vamos ver aqui É, tem carvão e madeira Vou pegar tudo E vamos ver dentro dessa casa Se tem mais alguma coisa Tem mais um baú Uh, maçã dourada E bastante bifes Daqui é bom É, tem bastante comida Poção de cura Nossa, galera Me dei bem Essa casa aqui é a casa do loot Mas eu vou aproveitar que eu já tenho comida E também alguns recursos E vou minerar Pra conseguir fazer A minha crafting table Bom, rapaziada Já encontrei meus primeiros ferros Então eu vou ter que pegar alguns ferros Porque pra fazer aquela crafting table Eu preciso de ferro E depois eu pegar esses ferros aqui Eu vou ter que fazer uma picareta de ferro E ir atrás de diamante, galera Até porque o único item que eu ainda preciso É o diamante Então agora que começa a jornada Em busca de diamante Finalmente achei, rapaziada Meu Deus do céu Eu tô quase perdendo aqui nessa caverna Tá difícil Mas eu consegui achar um diamante Vou pegar aqui E boa Literalmente só um, cara Eu vou pegar essa redstone aqui E já vou sair fora também Eu não quero nem saber Eu vou ir embora dessa caverna Finalmente estou chegando na superfície, rapaziada Boa Agora é só colocar minha crafting table E desse jeito aqui Eu faço a crafting table do mod Pronto Soul table feita E aqui eu consigo ver como faz Todos os personagens desse mod E meu Deus do céu São todos muito difíceis O personagem mais fácil de se fazer É o Naruto, galera É, o Naruto é bem fácil de se fazer mesmo Ó, posso fazer isso daqui Faço chakra orb E pra fazer o Naruto Só falta esse soul fragment Que se faz derrotando os mobs Nossa, rapaziada Se eu formar um pouquinho mais Eu consigo já fazer o Naruto Então eu vou até fazer aqui Uma espada de ferro E já vou começar a formar aqui Em personagem Pra tentar fazer o Naruto Porque se eu fazer o Naruto Já tenho o meu primeiro personagem de anime Nossa, eu tô muito ansioso Deixa eu pegar o drop Eu ainda não derrotei esse Oni Que tá aqui na frente Então eu vou derrotar ele Eu acho que esse aqui é o Oni, galera Uma maldição Derrotei Boa Ela dropou o que eu precisava Vamos pegar mais aqui algumas E boa Já vou aproveitar E vou derrotar mais um Sayajin também Vem aqui, Sayajin Derrotado E esse bandido também não vai se escapar Porque eu vou derrotar ele Já era Até porque eu já tô descobrindo os drops Ó, pra eu fazer isso daqui Eu preciso de dois de cada Ah, é bem de boa Se é dois de cada Eu consigo fazer mais cinco de Oni Mais um desse Darkness Esses fragmentos eu tenho bastante E só tá faltando energia mesmo E essas energias eu consigo derrotando Sayajins Personagem de Dragon Ball Então é só dar uma focada Nos personagens de Dragon Ball Aproveitar que tem bastante por aqui Eu vou derrotar todos eles E agora eu peguei level 2 E... Ela pegou level 2, né? E aí, cara Você anda seguindo pelos meus mundos? Ah, não, ué Por quê? Ah, o que você tá fazendo aqui, cara? Ué, tô sobrevivendo Eu não posso mais sobreviver Não é sobreviver no mundo de animes também? É, claro Qual é o seu objetivo? Mano, o meu objetivo É simplesmente testar todos os modos Uh, é bem parecido que o meu O meu é ter todos os modos, cara Uh, é Dá pra fazer uma coleçãozinha aí Quem sabe até uma vila Pra gente testar junto Cara, você leu minha mente Isso que eu ia falar, mano Você quer fazer uma vila junto? Aham Ah, dá pra gente fazer E o que é aquela construção lá no fundo? Meu Deus Cara, eu não sei Mas eu tô pegando comida ali Tipo, em construções assim Casa, abandonado Essas coisas aí Só toma cuidado Tá tudo muito doido É, tá muito doido mesmo Eu quase morri umas 3 vezes pra Oni já Nossa, eu tô bem de boa Mas bom, Gabs Eu vou fazer meu primeiro modo E depois a gente tem alguma ideia Pode ser? Ah, beleza Então, mas a gente vê Ah, antes, 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 antes Duvido você de ver Qual modo eu vou fazer Mano, você tem cara de Naruto Naruto? Por que é Naruto? Porque é só caro o Naruto Tá, então eu vou embora Você vai ver se eu vou Calma Eu vou embora Eu não sei mais nem falar E você vai ver se você acertou ou não Pode ser? Pode ser, né Ai, meu Deus Cara maluco Fechou, então Meu Deus, rapaziada Então quer dizer que tem mais de uma pessoa Vivendo aqui nesse mundo comigo Um bom que é o Gabs Ele tá bem de boa Então eu posso voltar a fazer meu modo Eu faço mais uma dessa daqui E tá faltando agora só as pretas E essas pretas Eu consigo derrotar naquele mob Que eu não sei se é um Oni Se é uma maldição Mas é um mob bem esquisito Ele que dropa os negócios pretos Então eu vou ter que ir atrás dele Eu acho que derrotando uns 3 ou 2 já é o suficiente Depende de quanto ele dropa Aqui na minha frente já tem um Então eu já vou derrotar ele Ele é um pouco forte Mas já consegui derrotar Aqui tem outro Já vai ser o segundo Que eu vou derrotar Prontinho E esse daqui vai ser o último Que eu vou derrotar Falou meu amigo Por favor me dê o seu drop Boa Agora é só eu fazer meu craft Pronto Agora é só eu fazer dois desse E desse jeito eu posso fazer meu primeiro personagem E agora eu vou testar meu primeiro personagem Nesse mod aqui Que no caso é o Naruto Toma Olha Eu não consigo ir pro próximo estágio Pra eu ativar a Kurama Eu tenho que ter level 20 Mas eu ainda sou level 2 Mas aqui eu tenho algumas habilidades Tipo o Jutsu Clones da Sombra Uh, da hora Eu tenho o Hazenga Que provavelmente eu carrego Ah E solta sim Massa E só Só tenho duas habilidades Ali atrás tem um bicho brilhando Será que com o Naruto eu consigo derrotar? Eu não sei Mas eu quero ver Eu acho que ali na frente é o Akasa Olha Ele tá soltando um monte de poder Tá Tô chegando perto dele Uso o Jutsu Tá Nossa Meus clones só tão acompanhando Não Não é o Akasa não Deixa eu sair de perto Senão eu vou acabar perdendo Eu vou pegar aqui minha espada Pega a comida também Eu vou tentar derrotar ele por cima Tá Solta os clones Olha Ele tem um cooldown Eu vou tentar aproveitar no próximo cooldown dele Vou carregar aqui o meu chakra por enquanto Já era Tá aqui no cooldown Toma Nossa Ele é bem forte Nossa Ele é muito forte Mas eu acho que eu tirei muito dano dele Na próxima que eu chegar eu acho que eu já derroto Eu tirei muito dano dele Eu vi a vida dele Vou esperar o cooldown chegar E vou logo passar um Hazenga na cara dele Só de raiva Olha lá Tá ali Nossa galera Olha onde o meu Hazenga mandou ele Calma aí Vou ter que esperar o cooldown Pra que eu não tô tomando dano E já agora vai Toma 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 Não Ai Ele tá quase sendo derrotado Ah galera Ele me derrotou mais uma vez Eu não vou desistir Eu vou derrotar esse bicho Nossa Eu tô muito noob galera Que isso Olha isso Ele tá lá embaixo Aquele pilantra ainda Mas eu vou derrotar ele Deixa o cooldown passar Toma Já vem os clones Toma 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 Boa Derrotei Derrotei Deixa eu ir pra água Já era que eu não tomo muito dano E nossa Consegui derrotar um boss eu acho Meu Deus do céu Peguei isso aqui ó Corrupt fragment Eu acho que é algo de unir Bom galera Eu não sei o que que é Eu sei que eu tô ficando muito poderoso E esse mundo aqui tá muito bizarro Atualmente Aqui no Minecraft Eu sou o Naruto Zumaki Mas eu sou o Naruto clássico Ou seja Eu sou o Naruto pobre Que não tem casa Não tem nada Mas hoje vai ser o dia Que eu vou virar um pro Então pra isso Eu tenho alguns objetivos A se cumprir E uns objetivos bem difíceis Eu diria E o meu primeiro objetivo Vai ser o mais fácil Que é construir uma casa Então eu vou pegar esses recursos Aqui que eu tenho E vou construir uma casa Bem simples aqui Ahn O que você tá fazendo aqui Por favor Eu tô fazendo a minha casa A sua casa Ahn O que você tá achando Você achou isso aqui de casa Cara Cara É um projeto ainda Eu já sou o Naruto O Naruto já é um menino pobre Agora ele não ter casa Mano Isso aqui tá parecendo Sei lá Um celeiro Qualquer coisa Menos uma casa Mano Para de zoar a casa do menino Naruto Ele tem um sonho de se tornar Hokage Tô certo Da Tebaio Por que você tá querendo comigo mano Ah Eu sei Eu te vi aqui Eu tava farmando ali Eu te vi aqui Eu vi ver o que você tá fazendo É curiosidade Não posso mais Não Claro que pode E bom Eu já quero te fazer a proposta Essa daqui vai ser Onde eu vou estar construindo minhas coisas Se você quiser fazer algo por aqui Tá ligado Ah uma vila Aham Bom eu aceito Então eu posso custar algumas coisinhas por aqui Já que você aceita Eu tenho um desafio a se passar Calma aí Eu se afasta um pouco Você tá muito perto Quer me dar um beijo Não 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 Naruto só gosta de garotas Ah então aquele beijo do Sasuke Ah ninguém lembra Bom Eu ainda sou um menino noob Mas eu vou me tornar um pro Então eu desafio Em dois dias do Minecraft Três dias do Minecraft A gente tirar um PVP Eu usando o Naruto E você usando o Goku Ah o Goku É Ah beleza O meu plano era usar ele Mas eu uso ele pra você Não então você pode usar o que você quiser Não 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 Vou usar o Goku Só pra te dar o cu Ah eu tô vendo que você tem uma carta na manga Mas é isso lá mano Eu vou voltar a fazer minha casa aqui Se você não se importar né mano Ah beleza Deixa eu só ver o que você tem nesse baú aqui Ah não tem nada Só tem coisas de construção cara É complicado É não tem nada Porque eu tirei Mas é isso Vai embora Para de me roubar Vai Meu Deus O Naruto acabou com o Goku Vou voltar a fazer minha casa Tô certo Prontinho rapaziada Finalmente terminei minha casa Bom como eu tinha poucos recursos Eu fiz uma casa simples Mas eu até que curti o resultado Eu achei uma casa bem bonitinha E o nosso primeiro objetivo Foi concluído E agora pra me tornar um pro Como o Naruto Uzumaki Eu tenho que chegar no level 20 Atualmente eu tô no level 4 Ou seja Eu tô bem fraco E chegando no level 20 Eu vou liberar novas skills Do Naruto Então já vou aproveitar Que tá de noite Vou formar em Onis Porque os Onis não são tão poderosos Eu consigo derrotar os Onis aqui Bem de boa E eles vão me dar um pouquinho de XP É pouco Mas isso daqui já vai ajudar bastante Boa Bom rapaziada Infelizmente amanheceu Por que você tá olhando pra mim Eu não tô pronto ainda não Tá bom Ah eu também não cara Eu falta sete levels E por que você tá ditado É porque eu fiz ele nessa Que tipo assim Eu tenho um pequeno problema Eu tenho que parar pro nível 50 Nossa Ô eu tenho que te falar uma coisa Que provavelmente você não sabe Já que eu vi você usando uma espada É o que Sabia que o soco do personagem Dá mais dano do que a espada É sério Aham Tá com uma coisa aí no meu baú Meu Deus Eu quero pegar essas madeiras Pra fazer um baú pra mim aqui Entendeu Ah pode fazer Fica à vontade Porque cara Você não tá ligado Tanto de coisa que eu tenho Não Eu imagino Mas Gabs Eu já tô ficando quase pronto Mano Coisa de mais um dia Eu também já tô ficando quase pronto Cara Mas eu quero te mostrar isso aqui primeiro Olha aqui Deixa eu ver Ó Não mexa no meu baú Tá bom Ô você ainda fica deixando as coisas no chão Cara Uoooo Bastante coisa hein É tô com tipo literalmente nível 27 Ah Então você tá meio padre Eu ainda tô no 13 cara Ah meu Deus Mano Eu preciso pra mais Então eu vou nessa Valeu É nóis Falou Bom rapaziada O Gabi tá ficando muito forte Mas eu acho que eu não vou ficar atrás não Até porque aqui na minha casa eu coloquei esse baú E olha o tanto de coisa que eu tô acumulando De tanto personagem que eu derrotei em uma noite só cara Mas eu ainda tô no level 13 Então eu realmente tenho que chegar no nível 20 Mas como tá de dia Vai ser um pouco mais difícil de conseguir esse feito A não ser se eu usar uma estratégia E essa estratégia consiste em nada mais nada menos De eu vir numa caverna Mas eu acho que essa caverna aqui é meio ruim né É eu acho não Realmente tenho certeza Ou não Até que tá boa Em caverna galera É escuro Ou seja Continuando a ser noni aqui Então eu posso ficar fazendo meu farms agora Aqui dentro dessa caverna E olha isso Lá embaixo tem muito mob Eu vou pular Pulei Boa Vou derrotar esses onis aqui Até porque eu já estou chegando no nível 15 E eu quero ver se no nível 15 Eu libero uma nova skill Do Naruto Mas meu Deus Aqui é cheio de oni mesmo cara Aqui tem muito oni Beleza Cheguei no nível 15 Perfeito Vamos ver se eu tenho uma nova skill E não tenho É galera O que me resta é só farmar mesmo Bom rapaziada Eu já estou aqui quase no nível 20 Eu estou no 17 E eu vou aproveitar que já ficou de noite E vou começar a upar nos bichos daqui Até porque eu já estou no nível 18 E falta apenas 2 levels Para eu liberar o novo poder do Naruto E meu Deus rapaziada Ali na frente está acontecendo um furdúncio Nossa é lá que eu vou Eu vou muito para lá Meu Deus eu estou batendo em tudo Eu não sei o que está acontecendo Nossa Bom é nível 19 Falta apenas 1 level galera Tá mas esse 1 level eu vou conseguir muito fácil É só eu ficar derrotando os bichos que estão aqui Eu vou aproveitar que de noite tem muito mob Eu vou ficar derrotando geral cara Se eu derrotar só mais um mob Eu vou chegar no 20 galera E eu vou derrotar esse oni aqui Boa já cheguei no 20 E boa Conseguir derrotar tudo Agora eu vou ter que testar a força do Naruto galera Vamos tirar o modo do Naruto Vamos colocar E olha isso Forma Awake Me E vamos ver se eu tenho outro ataque Não não tenho Mas eu tenho uma transformação Só que para isso eu preciso de fúria E essa fúria eu consigo Sobrevivendo aqui no mundo mesmo Então eu vou esperar o amanhecer aqui na minha casa Para estar testando a força do Naruto Finalmente amanheceu E eu descobri uma forma de ganhar fúria mais rápido galera Eu só estou flodando de clones da sombra E os meus clones Eita os clones estão te atacando Eu nem sabia que você estava aqui Não Você está me atacando cara Desculpa cara É para derrotar seus clones mano Ah tá Então pode derrotar eles aí Fica à vontade E sabe por que eu falei para você derrotar eles cara Por que? Porque eu estou ganhando fúria Só de ficar spawnando um monte de clones Ai eles são muito chatos Tá Deixa eu te ajudar aqui então Pera aí Pronto Estou tirando aqui os clones Já era Tirei Ah muito obrigado né Mas e aí Gostou do meu peitoral saradão? Você está como? Ditador e com sucuna né cara É cara Desbloquei a sucuna Hum E sabe o que eu desbloquei cara? O que? Ai meu Deus Eu capeta A área de balanças e da raposa Tá Ela é muito gente boa mano Ah que gente boa Que é bom bicho feio Não Então, é... E eu tenho ataques novos por conta da raposa Cara, eu quero lutar usando o Naruto, mano Cara, você quer lutar usando o Naruto? É, porque eu acho que eu me tornei um pro aqui com o Naruto, cara Ah, beleza, mas posso fazer duas batalhas contigo? Pode Um meu quer usar o Sukuna e outro quer usar o Goku Tá, qual você vai lutar primeiro? Primeiro o Sukuna, né? Então demorou, calma aí Bom, eu estou pronto, Gabs Bom, eu estou pronto também, cara Então vai, um, dois, três Valendo o nosso PVP Ah, expansão de domínio Ah, sério que você já chegou usando expansão de domínio, cara? Tá óbvio, né, cara? Tá preso aí em cima? Então se for pra pelar, eu vou usar... Nossa, não dá Não dá, eu vou ter que voltar pra minha casa, cara Ô, parceiro Gabislaw Ah, uma coisa não dá definida, não Eita, eu vou precisar de fúria de novo, cara Eu vou ficar soltando aqui alguns ataques só pra minha fúria voltar E a gente tira o PVP, pode ser? Pode ser, mano E aí, Chrisão, tá pronto? Cara, ainda não, mas agora eu tô pronto Ah, então eu também vou ficar pronto, toma Uh, Super Saiyajin, então tá valendo, então? Ah, tá valendo, cara Vai, vai, luta com meus clones um pouco Calma, toma, não vou lutar com o clone nenhum, não Toma o Kamehameha aí, ó Por que você... Ah, você vai querer soltar o Kamehameha nos meus clones aí? Vem pra cima de mim aqui Olha eu aqui Ai, seus clones aqui do caramba Toma, toma, ai Isso daí dá dano? Nossa, você é muito forte Mano, pra caramba, pra caramba Dá mesmo? Aham, ai, calma Seus clones estão dando muito trabalho, véi Amém, né? Pelo amor de Deus Toma Toma, ai Ah, você tá debaixo da terra Ai, que isso? Nossa, eu tô com pouquíssima vida Nossa, terrô, terrô, terrô Meus clones estão atrás de mim ainda Pouquíssima vida, véi Calma, eu vou ter que carregar meu chakra Sai daqui Ah, clone esse daqui Não vai carregar não, não vou deixar Não vou deixar Nossa, calma Calma Vem aqui Ai, vem, 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 vem Eu não posso ir, cara Toma Ai, boa O Naruto ganhou uma Mas eu tô debaixo da terra Eu tô debaixo da terra Eu tô debaixo Ih, morreu também Foi empate É Tá, tá Pode ser considerado isso Mas eu te derrotei primeiro Tem que levar essa em consideração Ó, mas eu acho que o Naruto já se tornou próprio Que eu tô começando a dominar O espírito da raposa de nove caudas Mas, sei lá Esse é o Naruto Pro Eu não curti muito não Mas nada bem é real Mas o que vocês acharam? Qual nota vocês dão pra esse Naruto? Bom, rapaziada Aqui estou eu Em mais um dia No mundo dos animes Bom, recentemente Eu consegui pegar o modo do Naruto E o pá no máximo Assim liberando o poder da raposa de nove caudas Mas eu não achei esse poder tão poderoso não Até porque eu perdi uma batalha Contra o Itador e Sukuna Ah, expansão de domínio Ah, sério que você já chegou usando expansão de domínio, cara? Tá óbvio, né, cara? Tá preso aí em cima Então se for papelar Eu vou usar... Nossa, não dá Não dá Eu vou ter que voltar pra minha casa, cara E bom, hoje é o dia que eu quero estar fazendo outro personagem Mas eu vejo que a nossa vila está evoluindo muito bem Até porque o Gabs fez a casa dele aqui Também guardou umas ovelhas E fez essa mini plantação pra nós Então as coisas estão evoluindo bem Mas o meu foco de hoje é fazer um personagem muito forte Estou falando nada mais nada menos do que Izuku Midoriya Com o seu One For All O craft dele é um pouco difícil Porque você precisa de mística, energia e a orb do herói A orb do herói se faz com o cabelo do Deco Energia orb e várias energias de guerreiro E a energia mística se faz com energia e o soul fragmento Eu acho que aqui nesse meu baú Eu devo ter quase tudo pra fazer Porque olha o tanto de itens E oxe Surgiu um ladrão aqui Ô meu parceiro drank E aí, meu amigão? Mano, o que você tá fazendo no meu mundo, cara? Então, eu vi aberto e entrei O que que acontece? Eu entrei porque a Ado é muito da hora, tá ligado? Muito legal E o que que pega? Eu entrei aqui no seu baú Vi uns negócios Ah, você não roubou nada, né? Não, esse aqui não Roubeu lá de fora Ah, lá de fora é do Gabs, mano Ah, então é isso, velho Tá pra fora, né? Não tem dono, né? Não, é, você tem razão Mas, drank, aproveitar que você tá aqui Eu quero te fazer uma pergunta, mano Calma aí, só preciso de uma capa do Rengoku, mano Porque eu tô sem roupa Eu tô vendo esses tudo com roupa E eu tô me sentindo feio Valeu Ah, agora você tá como? No trip, hein? Opa, tá ligado, né? Não, gostei Mas então, drank Você vai ficar vivendo aqui nesse mundo, cara? Vou, eu quero ser... Eu quero jogar essa Ado aqui E ser forte Ah, a gente também Tá com o meu objetivo Se você quiser, tipo, fazer a sua casa aqui perto A gente vai fazer uma vila, mano E vai ser pra eu ficar longe, tá ligado? Aqui, você vai dar a nossa vila já, o miserável Tô brincando, tô brincando Ah, da hora, mano Eu vou fazer aqui também, então Tá, você chegou agora no mundo Se você quiser ajuda em alguma coisa aí E tal, você... Pô, pode entrar em casa Então, eu vou precisar Tá, o que você precisa? É, essa craft table aqui é a própria da Ado, né? É, é com ela que você faz os modos Não, faz outra pra você aí Deixa essa aqui comigo Tá bom, tá, tá Caramba, afogado, né, mano? Ah, você já tá com essa roupa aí sua aí de bandida aí Eu não vou falar mais nada Mano, então, eu quero fazer Uh, louco, eu consigo fazer aqui Como é que faz só o fragmento? Eu preciso de Dark nesse fragmento O que é isso? Mano, eu tenho tudo É que, tipo assim, cara Cada fragmento, cada coisa é de algum mob, tá ligado? Ah, você já pegou tudo E eu ia usar esse daí, tá bom, mano? Eu ia usar? Tá, vai, pode pegar, vai Bom, eu te dou uma dica Aproveita a luz da noite, tá ligado? A luz do luar É onde você consegue farmar muito Tá, a luz da... Ah, tá, 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 tá Entendi, entendi Então eu tenho que aproveitar o máximo a noite pra poder farmar Sim, é isso aí mesmo Beleza Ah, eu vou embora Vou deixar você aí, devorou? Não, calma aí Eu preciso de um... De outro favor Qual favor? Ahn... Wario Orb Nossa, a Orb do Guerreiro Você tem que fazer isso daí, cara Putz Ah, tá, consegui, consegui, consegui Você já conseguiu fazer a Orb do Guerreiro? Aham Perfeito, então Agora eu só preciso de Soul Fragment Mano, eu acho que eu tenho bastante aí também Ih, você não tem, Crazy? Não tenho? Não tem, mano Hum... É, acabou Acontece, né, mano? Não tô tão rico assim ainda, cara Vai lá então, mano É, nóis, falou Bom, galera, eu praticamente fui assaltado O cara chegou na minha casa com roupa de ladrão Saiu pegando tudo Ah, lá, lá Vai pegar outra casa, meu Deus do céu Bom, galera Pelo visto, então O Drunk entrou no nosso mundo E agora vai jogar Mas, bom Hoje a gente tem vários objetivos E o objetivo é fazer o Iso Comidora Pra fazer o Iso Comidora Então tem que fazer essas Mystic Energia Que se faz com Soul Fragment E bastante energia E esse Soul Fragmento Ah, eu consigo fazer bastante dele, galera Então eu vou precisar dessas energias aqui Ainda bem que o Drunk não roubou muita coisa Nossa, eu consigo fazer só três Soul Fragmentos, mano Tá faltando essa Dark Liz Fragmente É, e eu vou ter que ir atrás Então o meu primeiro objetivo de hoje é farmar Eu vou aproveitar que já tá de noite E vou farmar, né Até porque tá vindo Oni Tem personagens de Jujutsu aqui também Oh, e o Jujutsu que dropa esses negócios pretos Tá, então eu já até sei quem eu posso focar Então beleza Eu vou aproveitar então todo esse tempo E vou ficar farmando aqui E vou pegar todos esses drops aqui do chão Que tá dropando bastante coisa Rapaziada, já está amanhecendo Como vocês podem ver E eu acho que eu consegui farmar bastante Bom, eu consigo fazer 44 desses Meu Deus Mas eu tenho que contar quantos eu vou precisar Tá, vou precisar de 4 Pronto E eu vou precisar de mais energia dessas Que se faz com 4 também Tá, então eu tenho que fazer 4 vezes 4 4 vezes 4, se eu não me engano é 16 É, eu acho que é isso mesmo Então eu vou ter que fazer mais 16 desse Pronto, fiz 16 E agora eu faço 4 desse Prontinho E agora só tá faltando a orb do herói E essa orb do herói eu se faço com essa energia A energia orb Que eu vou precisar de uma dessa Agora eu faço a energia orb Meu Deus Eu vou precisar de mais 4 desse E agora só tá faltando o cabelo do Deco Então eu vou guardar aqui os itens que eu vou usar pro craft Que no caso são esses E agora pra eu estar conseguindo fazer o meu modo Eu tenho que chegar no nível 30 Até porque eu tô no nível 22 E meu Deus rapaziada Eu achei um bicho que ele não pode sair daqui Esse bicho não pode sair daqui Opa Que isso E aí meu amigo Você usa o teletransporte? É claro, meu teletransporte né Calma aí, antes de tudo Deixa eu só fazer isso daqui cara Que eu não posso perder Você sabe que ele não se mexe né Esse bicho é sério? É sério cara, ele não se mexe Tá, mas eu vou marcar ele aqui de qualquer jeito Porque eu só vou saber onde ele vai estar, entendeu? Ah, beleza mano Eu tava sentindo a sua energia por aqui E eu queria fazer uma pergunta pra você Mano, qual pergunta você quer me fazer Se eu percebi em 3? Então cara Hoje eu tô em busca de ficar mais poderoso como o Goku E pra isso eu preciso das esferas do dragão Você sabe como eu posso conseguir? Cara, achando aí pelo mapa mano Tinha uma perto da minha casa Só que eu não peguei não Ah, por que você não pegou cara? Ah, sei lá Eu passei por ela Ela não tava chamando tanta atenção pra mim Ai meu Deus Cara, isso só complica minha vida né Mas tá bom Muito obrigado pela informação Narutinho Ah, tá bom Já já você vai ver Que eu vou ficar muito poderoso E eu vou virar um super herói Ah, duvido Tá bom então Fica vendo Ah, beleza então Falou Ah, falou então Oxi Ele sumiu Que cara esquisito Bom, mas aqui tem o Izuku Midoriya É com ele que eu consigo pegar o cabelo Ó, se eu vim aqui ó Oi, tem tempo pra treinar comigo? Derrote um Deco Tem que ser mais de nível 30 Eu ainda tô no 22 galera Bom, então agora começou a hora de eu farmar o máximo de níveis possíveis 3 e 28 da manhã Galera, eu já tô aqui no nível 29 E falta 3 mob pra derrotar E aqui onde eu tô tem muitos Oni Então eu vou aproveitar e vou derrotar todos esses Onis aqui Pra tá chegando no nível 30 Eu acho que esse daqui vai ser o último E boa, nível 30 galera E também encontrei uma Esfera do Dragão Vou pegar ela Agora eu já tenho nível suficiente pra lutar contra o Deco Vamos vir aqui e aceitar a missão Meu Deus do céu Já vai vir o Deco aqui todo doido Calma Vamos soltar o Clones da Sombra nele Boa Isso Clones, arrebenta o Deco Tá, vou esperar ele acabar com todos os Clones Vamos lá, falta mais dois Meu Deus, ele acabou com todos Então eu vou ter que soltar o Hazen Gun nele Toma, Hazen Gun Nossa, tô levando ele pra muito longe E meu Deus, eu tô caindo com ele Que isso? Tomei muito dano Vamos dar uma fugida Bom que minha vida tá voltando E ele tá lá na frente, meu Deus Eu vou atrás dele, não vou deixar ele fugir não Sai daqui Cara, eu vou soltar meus Clones pra acabar com esses bichos E agora eu posso lutar contra o Deco Sai daqui Esses bichos, cara Boa Olha o Deco vindo Você tá vindo todo pimposo pra cima de mim Sai daqui Nossa, ele é muito forte Eu vou ter que virar raposa Ele é muito forte Que isso? Esse bicho é surreal, galera Eu vou ter que esperar minha fúria subir pra virar raposa Vou ficar flodando o Clone aqui só pra subir minha fúria, cara Quanto mais Clones eu usar, mais minha fúria vai subir Galera, eu até carreguei a minha fúria Mas o Deco sumiu Nossa, eu não tô achando ele Vixe, rapaziada, eu vou ter que spawnar outro então Agora eu vou virar a Kurama Não sou bobo Nossa, eu tô até mais forte Que isso? Invoco ele de novo Boa Tá, cadê ele? Tá aqui Nossa, agora é pancada, galera Agora é pancada O bom é que a Kurama me regenera um pouco Mas eu acho que eu já vou soltar o Rasengan nele Toma, esse Rasengan é o mais forte de todos Toma Tá, ele tá tomando muito dano Boa Tem que tomar cuidado com ele, galera Ele tá ali Vou soltar uns Clones dele Olha lá, mano Que pilantra Vai, Clones Por favor, Clones, derrota ele Nossa, ele vai derrotar um por um, eu acho Toma Galera, ele tá ficando com metade da vida já Ele tá com metade da vida Sai Nossa, acertei ele no combo Meu Deus Eu vou derrotar, eu vou derrotar Derrotei Nossa, tá aqui o cabelo Tá aqui o cabelo Só que eu vou ter que voltar lá pra cima Ou não, galera Eu só buguei mesmo por algum motivo aqui embaixo Meu Deus do céu, galera É, o mundo é triste Você derrota o Deco E buga debaixo de algum bloco Bom, mas pelo menos eu voltei pra minha casa Meio bugado, mas voltei E agora com o cabelo do Deco Eu faço essa Hiro Orb E desse jeito eu posso fazer o Izuku Midori E agora eu tenho o meu segundo personagem aqui Se liga, galera Vamos testar os poderes do Deco Primeiro eu tenho esse daqui Toma Nossa, que da hora Segundo eu tenho esse Nossa, é muito forte, galera O Deco é muito mais forte que o Naruto Terceiro eu tenho Nossa, esse daqui é muito bizarro de forte Eu acho que esse daqui é o meu último ataque Deixa eu testar aí algum bicho Vamos lá Aqui tá tendo uma tretinha Toma Nossa, galera O Deco é muito forte, mano Olha isso Que isso, mano Eu gostei muito de ser o Deco Mas antes de tudo Eu tenho mais uma coisa pra fazer aqui pra vocês, galera A primeira coisa que eu vou fazer, galera É um mural Que eu desafio todo mundo que tá assistindo esse vídeo A acertar o que é isso daqui que eu tô fazendo Prontinho, galera Está feito Isso daqui é nada mais, nada menos Do que o nosso cantinho dos inscritos, galera Sim, pra quem comentou o que é o cantinho dos inscritos Vocês acertaram Esse daqui é o mural dos inscritos E pra participar é bem fácil Me seguindo aqui no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E me mandando algum desenho sobre a série Pode ser desenho no caderno Desenho no celular Pixel art no Minecraft Qualquer coisa que seja aqui pro canal Referente à série Eu vou colocar uma plaquinha com o seu nome Aqui no nosso cantinho dos inscritos E a segunda forma É um pouco mais fácil, eu diria Se você se tornar qualquer tipo de membro Aqui no canal Você vai ter o seu nome Com uma plaquinha colorida Diferente das outras Aqui no nosso cantinho dos inscritos Então tá feita a nossa primeira coisa E eu acho que ficou bem bonito É tipo um mural É o mural dos inscritos, galera E eu também vou falar pra vocês Que eu aproveitei Essas ovelhas do Gabislaw Até porque antes de começar o vídeo Eu peguei bastante lança E agora eu vou subir aqui na minha casa E vou fazer algo que geral já espera E como eu já sou profissional em fazer Esse daqui vai ser bem rápido até Só vou ter que pegar só mais um pouquinho de lã E já era, rapaziada E está pronto Finalmente fiz o nosso rosto do Homem-Aranha E foi desse jeito que eu me tornei o Deco Aqui no Minecraft Recentemente, aqui no Mundo dos Animes Eu consegui o modo do Izuku Midori Esse modo aqui tem vários poderes Tipo esse daqui, ó Detroit Smash O Manchester Smash Que é esse pulão que explode tudo Texas Smash E o Delaware Smash Mas ainda tem um problema Quando eu ativo o modo Fala que pra eu usar o One For All Eu tenho que ser level 50 E atualmente eu sou nível 33 Ou seja, eu ainda não tenho força suficiente De estar usando o One For All Porém, tem um personagem Que eu posso estar usando Que é muito poderoso Dizem que ele é o guerreiro mais forte Do universo 7 E que tem o maior poder oculto Sim, eu quero fazer o Gohan E testar a força dele Nossa, já tem até um Oni aqui Me esperando na porta de casa Que isso Mas vocês devem estar se perguntando Por que eu quero fazer o Gohan Bom, galera O Midori Ele até que é forte Só que a maioria dos meus ataques, galera São ataques de média distância Ou de perto Os ataques não pegam tão longe Ó, aqui eu tô bem longe dos Onis Ih, ó lá O meu ataque não pega, ó Não chega E isso é um pouco ruim Então eu quero fazer um guerreiro Que tem ataques de longa distância E pra fazer o Gohan Eu vou precisar desses só fragmentos E a energia de guerreiro Esses fragmentos Eu vou precisar só de energia de guerreiro E aqui também É coisas bem fáceis de se fazer Então o meu primeiro objetivo Pra conseguir fazer o Gohan É derrotar muitos Saiyajins Pra pegar a energia de guerreiro Então agora eu vou atrás De achar alguns guerreiros Saiyajins Mas como tá de noite Vai ser um pouco difícil Porque de noite O que nasce bastante São Onis, galera Talvez eu só vou conseguir Achar muitos Saiyajins Quando ficar de dia Ah, então pra isso Eu vou dormir, né Eu não sou bobo Não sou bobo nem nada Eu vou tirar um cochilo, né Porque aí eu já acordo de dia E vai ficar muito mais fácil De achar Saiyajins Olha aqui, galera Já tá nascendo Saiyajins aqui no mapa Então eu vou ter que derrotar Os Saiyajins Pra tá pegando Essa energia de guerreiro Então eu comecei a derrotar O máximo de Saiyajins possíveis Pra desse jeito Eu conseguir acumular Muita energia de guerreiro Prontinho, rapaziada Acho que derrotei Saiyajins o suficiente Até porque eu tô com 43 Essa energia E já tô no nível 39 Vamos ver se eu já consigo fazer Então Ó, tem que fazer Uma energia dessa E pra fazer a energia Do guerreiro Eu preciso da energia Orb Eu fiz errado Ufa Ainda bem que eu tenho Mais coisas aqui Pra pegar, galera Vamos ver se agora Vai dar certo Eu preciso desse Darkness aqui Tá, eu faço 4 desse E faço uma dessa Agora eu faço a energia Orb E faço a energia Dos guerreiros E agora eu preciso fazer Mais 4 desse daqui E desse jeito Eu já consigo Tá fazendo o Gohan Então eu vou guardar O meu Deco agora Só guardar ele aqui Prontinho E o nosso segundo objetivo Foi concluído Que no caso É ter feito o Gohan Galera E com o Gohan Eu já tenho alguns Ataques de longe Que no caso É esse daqui Ó lá Que vai muito longe O ataque E esse daqui Que também deve ir muito longe Deixa eu ver se eu acerto lá É, acerta É muito longe os ataques Galera Fora que eu tenho Força 2 E resistência 3 Então eu tô bem forte Eu acho que tá na hora De testar a força do Gohan Com algum boss Eu acho que isso aqui Vai ser muito da hora E depois de muito tempo Correndo pelo mapa E procurando Eu finalmente Encontrei uma orb Olha aqui, galera Encontrei a orb Eu acho que já dá pra spawnar ela Meu Deus Veio corrompido a casa Tá Eu quero testar os poderes de longe Ele tá longe Toma Nossa senhora Tá, espero que o Gohan seja forte Toma aí também Nossa, toma Eu posso ficar flotando esse ataque de Ki Tá, mas a casa tá vindo como? Nervoso Ó lá ele lutando lá Eu vou carregar meu ataque E... Vai Nossa, acertei em cheio Sai daqui de perto de mim Vamos ver na mão Tá, a casa é muito poderosa, galera Eu acho que o Gohan Ainda não tem força pra enfrentar ele A não ser se eu não tomar nenhum golpe Ai, tomei Se bem que eu já tava com metade da vida, né, galera? Vamos ver se eu encontrei a casa de novo Pra derrotar ele Mas se eu não me engano Ele tá lá pra baixo Rapaziada A casa tá aqui na frente Vou tentar já soltar um poderzão nele Toma Nossa, acertei em cheio Vou fazer uma espada pra lutar contra ele Não sou bobo Ó, ele já tá falando muito, galera Não aguento mais ele falando na minha cabeça Toma Ai, eu tô sem Ki Ó, ele vai tomar Nossa Quem tomou foi eu Ele tá aqui Tá, tô batendo bastante nele Eu acho que eu vou conseguir derrotar Eu acho que agora eu consigo derrotar ele Sai de perto de mim Sai de perto de mim Nossa Mas quando ele acerta também, galera Tá, eu também vou acertar Minha energia aqui em você Não sou bobo Tá tomando energia aí, bobão Nossa, galera Calma aí que eu vou ter que ir um pouco pra longe Só pra regenerar E atacar de longe também Vamos lá Vou tentar atacar de longe, galera Deixa eu carregar aqui meu Ki E vamos lá Vou tentar atacar uma casa Tá Tomou Tomou na cara Tomou na cara Ó lá Vou acertar mais um Nossa, eu vou derrotar muito ele Já regenerei 100% Eu vou tentar chegar nele, galera Tá aqui Tomando bastante energia E agora toma Nossa, ele veio atrás de mim, galera Que isso Mas eu acho que dá pra derrotar Eu acho que eu vou conseguir derrotar a casa Ah, ele vai ser derrotado Boa, derrotei Derrotei a casa Nossa, derrotei a casa, galera Que isso O Gohan é muito forte Porém tem uma coisa que pode deixar ele ainda mais forte, galera Quando eu coloco o modo do Gohan Aparece que no nível 50 Eu viro Super Saiyan 2 Eu já tô no nível 42 Então se eu aproveitar a noite E derrotar só alguns bichos Esses Onis, no caso Rapidinho eu vou chegar no nível 50 Então foi isso que eu fiz Eu comecei a derrotar o máximo de mobs possíveis Pra chegar no nível 50 E testar a força máxima do Gohan Aqui no Minecraft Rapaziada Eu já tô aqui no 49 E aqui na nossa vilinha Tem mais alguns Onis Talvez Eu acho que derrotando esses dois Ou esses três que tá aqui na frente Eu consigo chegar no nível 50 Nossa, um creeper explodiu aqui Que miserável Vamos lá 95 Derrotando esse eu consigo, galera É só derrotar mais esse E prontinho Boa Nível 50 Agora eu vou tirar e colocar meu Gohan E se liga, galera Agora eu tenho a transformação Do Super Saiyajin 2 Com essa animação muito linda, mano Olha isso Uou Agora eu tô muito mais poderoso E também tem ataque novo Vamos ver É esse ataque aqui, ó Nossa, ele é da hora E também tem esse Super Kamehameha Vamos testar E... Uou, o Goku me ajuda Nossa, galera Eu vou testar muito isso daqui em boss Eu vou testar em boss Eu vou ter que procurar outra orb aqui pelo mapa Pra estar lutando contra algum boss Nossa, mas eu acho que agora eu não vou ter problema algum, galera Eu liberei o Gohan Super Saiyajin 2 Isso é muito roubado E olha só o que eu encontrei aqui na frente, rapaziada Uma orb Deixa eu só derrotar esse oni aqui E vamos invocar a orb E... Uou Do Rengoku, galera Tá, o ruim é que eu fico pegando fogo E tem esse ataque super chato Mas eu vou testar meus ataques de longe também Toma Nossa, deve ser muito forte, galera Vou testar o Super Kamehameha Toma Desce aqui os poderes Ah, eu tô sem energia Pronto, eu tô com energia Tá, agora ele vai tomar Agora ele vai tomar Eu não tô enxergando nada, mas... Toma Nossa, dá muito dano Olha o dano que eu tenho no clone, galera Vamos carregar aqui Energia, 50 Boa E eu quase não tô tomando dano E vamos usar aqui o ataque no Rengoku Cadê? Aqui Então você vai tomar Nossa, galera Eu não tô enxergando nada, mas ele tomou Tomou certeiro Vamos ver na porrada Nossa, na porrada eu dou muito dano, galera Eu quase não tomo dano e eu dou muito dano O único ruim é que esse boss aqui não dá pra enxergar quase nada Isso é péssimo É muito ruim não enxergar nada Nossa, mas olha o meu dano nele O dano é muito bizarro, mano É muito surreal Ele pode usar o poder que for Que eu quase não perco vida Vou tentar mais uma vez usar o Kamehameha Vamos ver Tomou Nossa Eu nem tô vendo nada Que boss horrível, galera Ah, eu não gostei de lutar contra ele O Gohan é muito forte Olha aqui Ele já vai se derrotar É, já foi derrotado O Gohan é muito forte Mas foi uma luta que eu não enxerguei nada Que princesa, né, cara? Eu vou tentar usar o Kamehameha nele, ó Toma aí Tô carregando Ele vai tomar Nossa senhora Uma só derrotou o clone Eu acho que desses três personagens que eu tenho Naruto Deco E Gohan Até agora eu acho que o Gohan é mais poderoso Porém eu posso ir atrás da One for All Ah, cara Eu queria deixar a minha indignação aqui O Crazy ultimamente só tá gravando vídeos De oito minutos ou menos E vamos combinar Que nenhum de vocês querem vídeos curtos desse jeito, né? E eu também não quero Porque, bom Vídeo curto igual a salário curto Vídeo grande igual a mais dinheiro Gaplou quer mais dinheiro Então, por favor, mano Comenta aí pro Crazy começar a fazer vídeos maiores Porque tá difícil a situação O cara só me paga uma coxinha E eu quero muito ganhar, sei lá Uma coxinha e um pão de queijo Uma coxinha e um refri Então, por favor, cara Comenta pro Crazy fazer vídeos maiores Porque eu não tô aguentando mais Ganhar só uma coxinha E, inclusive, esse miranha dele é muito feio Acho que eu vou quebrar daqui a pouco Eu tenho um isqueiro por aqui Vamos ver Eu tenho um isqueiro, 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 isqueiro Não, o Crazy não tem isqueiro nenhum Atualmente, eu estou vivendo aqui no mundo do Minecraft Só que de animes Ou seja, tem vários personagens de animes E, recentemente, no mundo de animes Quando eu tava bem fraquinho O meu amigo Gabislaw Me desafiou pra uma batalha PVP E me derrotou Já vai no Rasenga Ah, sério que você já chegou usando expansão de domínio, cara? Tá óbvio, né, cara? Tá preso aí em cima Então, se for pra pelar Eu vou usar Nossa, não dá Não dá Eu vou ter que voltar pra minha casa, cara Porém, hoje vai ser o dia que eu vou atrás da minha vingança Eu posso falar pra vocês que eu já estou forte o suficiente Até porque eu já tenho alguns personagens de animes Tendo eles O Gohan Podendo até me transformar no Super Saiyajin 2 Que tem essa animação muito linda Olha isso Me transformei no Guerreiro Saiyajin Eu também tenho o Naruto Uzumaki Que eu posso me transformar na Kurama Porém, o Naruto é bem fraco E só tem 3 poderes E eu também tenho o Izuku Midoriya O Deco Que é bem poderoso E também tem o Ono Foral Porém, eu não consigo usar ainda Olha isso Até porque, pra eu usar o Deco Ono Foral Eu tenho que fazer algumas coisinhas antes Mas, o Deco é um personagem muito bom Os ataques dele, a maioria é tudo de perto Ó, se liga O que que é? O que que você tava fazendo debaixo da terra, mano? Tava te espiando, Crazy Por que você foi usar seu ataque, Crazy? Você quase me matou, Crazy Tá, 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 tá Você me perdoa Mas, Gabs Eu quero me vingar Nossa, eu revelei tudo Eu não poderia falar isso Cara, não sei se você sabe Mas eu tava escutando tudo E você falou de... Que eu te derrotei É... Tá, hoje eu quero ter minha revanche Nossa, revanche? Vai perder de novo? Me dá um dia Um dia? Aham, um dia Você quer um dia pra se preparar Pra vir em PvP comigo? Tá com medo? Nunca Ah, eu vou amar Descer o Goku na porrada Enfim, galera Mesmo eu tendo o Gohan Com a transformação Eu não vou estar usando o Gohan hoje O Gohan ele é bem bom Porque, tipo, ele tem vários ataques De longa distância Os ataques realmente É de longa distância Olha isso Vai muito longe Porém, os ataques Não são tão poderosos assim Os ataques do Deco E do Comidora É muito mais forte Mesmo sendo todos de perto Porém, pra enfrentar o Gabs logo Eu tenho que liberar O One for All E agora vamos ir atrás De encontrar o Deco Mas se eu não me engano Eu sei onde tem um Até porque eu escondi Um Deco aqui na frente, galera Meu Deus Que cara sujo Bom, então vamos falar Com o Izuku Midora Ei, tem tempo para treinar comigo? Derrote um Deco Mais de nível 30 Recompensas Cabelo do Deco Então vamos lá Aceitei Eita, prela Lá vem o monstro Tá, toma Nossa O Deco é muito forte, galera O Deco é surreal de forte Olha o dano que eu tô dando nele Nossa, é um dano muito absurdo, galera Ele tá ali Ele tá só na skill Opa Ai Tá, ele também é um pouco forte Então eu tenho que tomar cuidado Vai tomar esse Eu tô sem energia Eu vou fugir dele Socorro Nossa, ele tava dando voadora Tá, eu vou ter que ir um pouquinho Na porrada com ele Tá, na porrada tem que dar um dano razoável Calma lá Toma Nossa senhora Tomou lindo, hein, Deco Tá, eu tenho que derrotar esse Deco Eu vou tentar derrotar ele Sem eu ser derrotado Eu acho que eu vou conseguir Até porque Nossa, eu tô com 20 de vida Não trava Nossa, se travar eu não vou conseguir, galera Ah, travou Ah, galera Não, isso aí realmente não contou Pelo amor de Deus Todo mundo viu que travou o meu jogo, cara Não vale Vamos começar então Round 2 com Deco Toma Nossa, já tá tomando lindo Tá, eu vou tentar combar ele Galera, o Deco é muito bom Porque ele é bom demais pra combo Tomou Nossa, ele tá tomando muito lindo Vamos lá Eu vou conseguir derrotar ele Eu vou conseguir derrotar ele Ai E boa, derrotei Derrotei o Deco Nossa Consegui derrotar o Deco One for all Meu Deus, consegui Será que eu ganhei ataque novo? Ganhei Esse daqui é o combo Se liga, galera Eita, eu não tinha energia É, erros acontece Tá, mas com certeza eu fiquei mais forte Vamos ver Detroit Smash Nossa, olha o dano do Detroit Smash, galera Nossa, olha o dano disso Eu tô muito mais forte Vai, agora eu vou testar o meu combo Se liga Toma Nossa Esse combo é muito forte, galera Que isso Agora vai vir um monte de soco Nossa, mano Talvez desse jeito aqui Eu tenho o processo suficiente Pra derrotar o Gabs, hein Mas eu ainda tô no nível 56 Eu acho que pra eu enfrentar o Gabs Eu vou chegar no nível 60 Pra passar de nível rápido Eu vou tentar encontrar alguma orb Dois mil anos depois Rapaziada Finalmente encontrei uma orb Olha isso daqui, cara É uma orb Se eu só tirar esse oni feio daqui Toma E já era também Nossa, mas tem muito bicho aqui Meu Deus do céu Sai fora Tá, agora vamos invocar essa orb Invoquei Ai, veio o Akasa Nossa O Akasa Ah, o Akasa é de boa de lutar Vou acertar o combo nele Toma Ai, que personagem roubado O quê? O meu modo acabou bem na hora O Gabs tá na minha... Bom dia, amigo O que você tá fazendo na minha frente? Calma aí Por que você tá aqui? É minha casa? Não, não Você apareceu aqui do nada, cara É porque meu modo acabou E o Akasa me derrotou Ah, entendi Ah, então É, possa-se dizer Que eu peguei alguns itens emprestados Tá bom? Tchau Você tava me roubando? Meu Deus Que cara sujo Ele tava me roubando Agora tem um motivo a mais Pra eu derrotar esse cara Bom, como já tá acabando o meu tempo Eu acho que eu não vou farmar em a casa não, galera Eu vou farmar de uma forma diferente E eu acho que vocês já estão ligados em qual forma é E a forma que eu iria farmar É óbvio que ia ser aproveitar a luz do luar A luz da noite Pra conseguir derrotar o máximo de Oni possível Até porque o Oni é um dos bichos que mais spawna Porém, ele só spawna de noite Então ficou algo bem fácil pra se farmar Galera, eu vou pegar o nível 60 No próximo que eu derrotar Prontinho Nível 60 finalmente E eu acho que desse jeito aqui eu fiquei um pouco mais forte Até porque agora a minha energia vai até os 150 Ou seja, desse jeito aqui eu posso estar usando mais ataques do que o normal E agora vai ser só esperar o momento Onde eu vou acabar com o Gabs Até porque além dele ter me derrotado Ele roubou os meus itens É óbvio que isso daqui não vai sair ileso Então eu vou esperar esse ladrãozinho voltar Vou ficar até esperando ele aqui em cima da minha casa É mentira, galera Até porque nesse exato momento Iremos inaugurar o nosso cantinho dos escritos E o primeiro escrito que vai aparecer aqui no nosso cantinho dos escritos É o Paulo Sérgio Então, muito obrigado Paulo Sérgio Por estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos escritos E meu Deus, tinha que me atrapalhar E o segundo escrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos escritos É o Vitinho01 E esses são os escritos de hoje Mas vocês devem estar se perguntando Como faz pra aparecer aqui no cantinho dos escritos É algo bem simples Tem duas formas de você aparecer no cantinho dos escritos A primeira delas é você sendo membro aqui do canal Ou seja, qualquer tipo de membro Você vai aparecer em todos os cantinhos dos escritos da nossa série E receber vários benefícios Como grupo exclusivo do Discord Spoilers de vídeo que vai sair no canal Acesso antecipado de vídeos E muito mais A segunda forma é você me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela E mandando algum desenho Se você fazer algum desenho referente a alguma série Que eu tô fazendo no momento O seu desenho vai aparecer aqui no cantinho dos escritos E o seu nome vai aparecer na plaquinha Então, vamos sair aqui fora Que otário, Caí Mano Qual é a necessidade disso, cara? Ah, eu achei que seria engraçado Você me botou num buraco? Aham Ah, beleza Eu não imaginei que você iria cair Mas, meu bom, eu estou pronto, cara Ah, você tá pronto? E qual personagem você vai usar? Esse? Ah, você vai usar o Deco? Aham, deixa eu só juntar aqui um pouquinho mais de fúria E pronto Você tá vendo o que eu sou? O que que é aí? Eu sou o Broly Eu tô nem aí com o Broly Você vai de Deco contra o Broly? Vou Ai, meu Deus, você vai tomar o sarrafo Você acha? Ah, óbvio que eu tenho certeza disso na real Mas, calma aí Antes eu quero testar uma coisa aqui rapidão, Crazy Então, por favor, me dá um tempinho E... Nossa Meu Deus É a primeira vez que eu tô fazendo isso, Crazy Mano, você tá ficando bravo? Eu tô ficando bravo me transformando, velho Nossa, olha que da hora de emoção, velho Tudo isso foi porque eu te derrubei no buraco? Óbvio Então, grita meu buraco Meu buraco Então, machucou o seu buraco aí, amigão Ah, eu não sei dessas ideias, então, parceiro Agora eu sou o lendário Super 7 Bora, amigão One for all E aí? Meu Deus, o cara ficou calvo Por que calvo? Olha aí, você ficou calvo? Lógico que não Não tem nenhuma entrada Só tá com o cabelo arrepiado Ah, você tá bom calvão aí, cara Ó, já tô aqui na nossa arena A gente poderia fazer uma arena mais pra frente, né, cara? É verdade, a gente podia construir uma arena Mas, calma aí, já tô indo Bom, Gabi, quando você falar já, eu vou pro ataque Ah, cara, você não vai conseguir ganhar de mim Mas, então, 3, 2, 1 e já Calma aí Detroide Smash Pegou? Não, você errou, né, cara? Você é muito vesgo É sério? Então, toma Smash E toma Nossa, errei também? Errou, cara Você tá muito vesgo E eu não consigo acertar você também, cara Toma Smash Tomou? Ah, tomei, mano Mas não deu dano nenhum É sério? É sério Então, toma Smash Esse ataque do Broly é muito roubado Mas, toma Smash Você dá muito dano, cara Isso que é o problema, mano Smash Nossa, velho Você dá muito dano Não dou, não Dá sim Calma que eu tenho que chegar perto em você Toma Ah, esse ataque é muito forte Calma aí Toma, Smash Cara, tô caindo na minha energia Se der certo o que eu quero fazer Você vai estar lascado, Gabislo Cara, por que eu antes estaria lascado, hein? Cara, porque eu vou usar os ataques mais fortes do Midori Tá, mas cadê eu? Você tá escondido atrás da pedra, mano Porque você mostra o que... Mano, eu odeio esse ataque, velho Vai, vai... Oh, tem um anime batendo Que sujo Toma Vai fazer você errar Ah, eu vou ter esse ataque também Mas esse... Meu Deus, olha a minha vida Não, 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 não Toma, Smash Sai, 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 sai Mano, tô com muita pouca vida Meu Deus Nossa, eu não consigo chegar perto de você O Broly é insuportável Nossa, que ataque insuportável, cara Suportável é você Nossa, você tá muito rápido Meu Deus, corre, corre, corre Olha isso Nossa, que ladrãozinho Só corre, espera a skill voltar Ah Só corre, espera a skill voltar E nem deixou... Mano, eu tava muito o PVP todo Só querendo acertar Cala a boca, cala a boca Cala a boca, você perdeu Não, eu tava o PVP todo Querendo acertar só um ataque, mano Não valeu, mano Só que você... Por que não valeu? Porque eu não gostei Não valeu Tá, eu quero testar esse ataque aqui Gabi, esse ataque dá muito dano? Cara, usa aí, vai Calma aí, deixa eu carregar toda a minha energia E deixa ele voltar também Tá, eu acho que carregou aqui Não, não carregou ainda Foi, eu quero ver se esse ataque dá dano Meu Deus Ele dá dano? É, dá um daninho até, cara Calma aí, que ele ainda não terminou Vai terminar agora É, ele é muito bonito E deu muito dano, cara Deu mesmo? Aham, me deixou com 50 de vida Mas toma isso aqui Ah, cara, eu tinha que fazer isso Bom, rapaziada Mas o PVP eu venci Então eu acho que a nossa vingança está feita Galera, eu já estou ficando muito poderoso aqui no mundo dos animes Até porque eu já tenho o Izuku Midoriya com o seu One For All 100% E também aqui na minha casa eu tenho personagens como o Naruto Que eu posso estar usando o poder das nove caudas E também tem o Gohan Que tem a transformação do Super Saiyajin 2 E olha isso que épico, galera Mas eu acho que tem um personagem que é ainda mais forte do que esses três E hoje eu vou estar atrás de fazer eles Mas antes de tudo eu tenho que pagar uma dívida que eu estou devendo É, galera, pode colocar aí Hashtag Crazy Caloteira Até porque, galera, eu pedi pro Gabislaw construir esse santuário pra mim E vocês devem estar se perguntando pra que serve esse santuário Esse santuário serve pra eu estar guardando meus personagens aqui Tipo, ó, o Naruto eu vou deixar aqui E desse lado eu vou deixar os personagens de Dragon Ball Que no caso eu só tenho o Gohan E quando eu zerar essa aula de animes Eu vou colocar todos os personagens aqui Bom, então vamos lá que eu tenho que pagar a minha dívida com o GabiLow Ô, meu parceiro GabiLow Fala aí, meu amigo Cara, eu acho que eu estou em dívida contigo, não é verdade? Ah, por que você está em dívida? É, você construiu o santuário pra mim e eu ia te pagar, certo? É, certo, mas... Bom, não precisa me pagar agora, você já tem o dinheiro? Tenho, eu tenho o dinheiro aqui na minha carteira, cara Quanto ficou aquela construção? 60 pila, passa pro pai 60 reais? Meu Deus do céu, cara 60 pila Então demorou Ó, eu acho que eu vou pegar aqui uma nota de... Nossa, calma aí que eu só estou com nota de 10 aqui Deixa eu pegar o dinheiro certinho Ó, uma nota de 50 Muito obrigado E está aqui uma nota de 10 reais Qual o total de 60? Muito obrigado, cara Mas calma aí, você está pagando em dinheiro de papel? É, você queria que eu pagasse como? E o Pix, cai nunca? Ah, sai fora, mano Cara folgado, galera Nem deu dar dinheiro pra ele, ele quer Pix, mano No caso, esse personagem que eu estou falando Que é muito poderoso e eu quero fazer É nada mais, nada menos do que o Yuji Itadori Até porque o Yuji Itadori tem o Sukuna dentro dele E eu acho que o Sukuna vai ser mais forte do que a raposa de nove caudas do Naruto Bom, mas é bem difícil fazer o Itadori Você precisa de uma curso de energia orb Que é bem difícil E várias energias orbs que é difícil também Pra isso eu vou ter que usar aqui o meu baú Que tem muitas coisas Com essas energias orb aqui Vou precisar também desse darkness fragmentos E talvez essa energia de guerreiro Eu vou precisar de duas energias dessa Então pra isso eu vou precisar fazer dois aqui E ó, eu já fiz o curso de energia orb Então só tá faltando eu fazer essa energia aqui E esses fragmentos E pra isso eu tenho que derrotar muitos personagens de Jujutsu Então o meu primeiro objetivo do dia de hoje É eu derrotar o máximo de personagens de Jujutsu Que eu encontrar pela frente Pra tá pegando o fragmento negro Vamos ver o quanto eles dropam Ó, vou derrotar aqui um curso de Spirit E boa Nossa, ele dropa só um, galera Mentira, mano Será que um feiticeiro Jujutsu dropa mais? É, ele dropa um também Então vou ter que sair derrotando muitos pela frente Prontinho, rapaziada Finalmente consegui pegar bastante fragmentos dark Consegui 45 Vamos ver se isso daqui vai ser o suficiente Pra fazer o ditadori Eu tô precisando de duas orbs normal Então vou ter que fazer mais desse E muitos fragmentos desse Meu Deus, fiz tudo Tá, fiz duas orbs normal E desse jeito consegui fazer o Yu ditadori, galera Meu Deus, eu não sabia o que eu consegui fazer de primeira Então vamos guardar o meu Izuku Midori aqui desse lado E vamos testar o Yu ditadori Boa Uou, e aqui tem o Huawei que me sucuna Tá, mas eu não tô conseguindo ativar Até porque pra eu conseguir ativar Eu preciso tá derrotando uma orbe Meu Deus do céu, isso vai dar trabalho Mas vamos ver os poderes do ditadori Ele tem esse poder aqui, vamos ver o que faz Uou, é um soco de fogo Ele também tem essa energia aqui E tem esse chicote Ah, o ditador é forte, hein Talvez seja o suficiente Pra eu conseguir derrotar uma orbe E liberar o sucuna E pelo que eu lembro Tem várias orbs Que fica aqui pra esse lado do mapa Até porque eu já vi algumas Então basta eu sair procurando E eu acho que eu vou conseguir encontrar uma orbe E olha só o que eu encontrei aqui No cantinho do mapa, galera Uma orbe Tá, vou tentar então lutar contra essa orbe Vamos ver quem vai vir E, oxi É uma orbe normal Não é de personagem Ah, galera Que tristeza, cara Fui iludiviado Galera, achei outra orbe Por favor, que veio Veio, veio o personagem Veio o personagem Calma Nossa, é um personagem que faz pegar fogo Vai ser horrível essa batalha Bom, mas eu vou tentar lutar Agora eu tenho força suficiente Olha o dano que ele arranca O bom é que aqui tem água Então eu posso sempre vir pra água Ah, ele pulou na água Ele vai apanhar muito, galera Ele pulou na água Olha isso, meu Deus Ele vai apanhar muito aqui na água Tá, ele tá ali longe Vou tentar chegar perto E boa, tô acertando ele Na água eu não tomo dano, galera Na água os ataques de fogo dele Não vai me dar dano Então vai ser só bater nesse cara, mano Ih, meu Deus Deu ruim Quebrou minha espada Mas vamos lá Tô soltando ataque Nossa, os ataques dão muito dano nele, galera Os ataques dão muito dano Toma outro Nossa, eu vou acertar todos os meus ataques nele Ele já tá com metade da vida Só por conta dos meus ataques Tá, tô conseguindo bater nele aqui do canto Eu só não tô enxergando nada Mas eu tô conseguindo bater nele Já era Peguei ele aqui no combo Vai ser difícil dele sair, galera Nossa senhora Eu não tô conseguindo nem ver minha vida, mano Tá, tô com bastante vida, então Dá pra lutar ainda Toma ataque Nossa, ataque tira muita vida, galera O ataque do ditador é muito bom Ele tira muita vida Nossa, que coisa boa, rapaziada Olha onde ele ficou É só ficar aqui clicando Olha isso Eu tô arrebentando ele de soco Eu vou conseguir derrotar ele na molezinha, cara Ele nem consegue me dar a espadada direito Ó, mas quando acerta Arranca muito dano, hein Beleza Meu dedo já até cansou de bater nesse cara Mas eu vou tá conseguindo derrotar Ai, boa Derrotei ele, galera Oh Olha isso Olha isso Tá, e agora eu tenho vários ataques novos, galera Eu vou carregar toda a minha energia E vou testar os ataques do Sukuna Ele deve ser muito forte Beleza 150 de energia Tem esse ataque aqui O ar cut Tá, que ele dá um soco Corta o ar Tem esse ataque aqui Que é um chute explosivo Nossa, faz eu voar Meu Deus do céu Tô vendo até a vila ali atrás É, eu nunca mais vou usar esse ataque Também tem esse ataque aqui Que eu não entendi Ah, é um mega soco E o que que é isso aqui? Oh Expansão de domínio Nossa É a expansão de domínio, galera Eu acho que agora que eu tenho o Sukuna Eu posso ir pro nosso último objetivo Que é vencer um player usando o Sukuna E aqui no servidor só tem eu e o Gabislow Ou seja, eu vou desafiar esse franguinho pra uma batalha Ah, é... O que você quer aqui, cara? Cara, a casa Bom, ele é um demônio, né? Aham Sukuna é o quê? Um... Um anjo caído Ah, 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 ah O que que você acha de fazer a batalha a casa versus Sukuna? Ai, cara Lá vi você com essas suas ideinhas, hein? Mano, é pra gente estrear a arena que eu fiz, cara Ah, mas... Ah, vou aproveitar porque eu quero testar um ataque em você, cara Ah, pode testar esse ataque em mim? Eu tô com pouca vida aí Me leva aí só pra eu botar a família cheia Vem aqui fora, então vem aqui fora, vem aqui fora Demorou, testa aí É porque eu não usei esse ataque até agora Tentei usar aí o mob, mas acabou falhando, né? Mas vamos lá Ha-shin Ah E eu não sei usar É, eu acho que eu sou... Nossa Nossa senhora Fica, fica muito mais forte Uh, é um ataque de buff, então Interessante, interessante É, você se bufa, mano Que da hora, mas aí Olha aqui essa arena O que você acha da gente estrear a nossa arenazinha fazendo essa batalha? O que você acha? Ah, cara Aproveitar que eu acabei de fazer uma casa, né? Por que não? Ah, vamos então Vamos então, Gabi Você pode estar contando? Mano O quê? Olha essa aranha aqui Olha, ela é minha parceira, velho Ela tá dentro da pedra, mano Ela tá dentro da pedra? Não, ela tá fora Não, ela tá dentro da pedra, mano Tá, ela tá bugada pra você Mas, ó Tirei ela aqui da arena Ela é minha parceira, mano Muito grande Que sua parceira, cara? Sua parceira? Não, não Tá valendo a luta Tá valendo a luta Não vai atacar minha parceira, não, tio Pronto Acaba que eu tô no F5 Ai Eu jogo no F5, mano Toma isso aqui, então Já sei o que eu posso fazer Olha esse como, Gabi O que como, cara? Expansão de domínio Não Agora você toma esse E agora eu te acerto Nossa, você também, cara Você na porrada Acho que é mais forte que eu, mano Eu devo ser mais forte mesmo Só que você, tipo, dá uns 10 de dano 16 de dano na porrada Nossa Toma Ai, ai, ai Mano, você tá muito dano Calma Eu tenho que carregar energia Eu tô sem energia Eu também tô sem energia Eu também tô sem energia Ai, eu tô sem energia Vai falar, vai falar Eu tô sem energia, seu pilantrinha Eu também tô sem energia Toma isso aqui, ó Calma, errei Você vai tomar primeiro Toma Não, 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 não Nooo Boa, Gabi Ah, a luta foi boa, mano Acho que é porque você tava sem energia, cara Cara, não Você acha que vai ficar assim, cara? O que você vai fazer, na real, mano? Mano, me dá só mais um dia, tá bom? Um dia? Um dia Eu quero mais um dia Tá, e você vai querer fazer uma revanche? É óbvio Não, perfeito Pode ser, então Ah, beleza, então Me espera aqui, viu? Me espera que eu vou voltar Não, demorou, demorou Por enquanto, eu vou mostrar o inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje E o inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje é o Mikael Que fez essa pixel art do Crazy 1007 transformado em Super Sayajin E eu gostei muito do seu desenho, Mikael E lembrando, rapaziada Caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos, são duas formas A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal Qualquer tipo de membro, além de aparecer no cantinho dos inscritos de todas as séries Tem vários benefícios, tipo, recebe os vídeos antes Spoiler das minhas próximas séries E um grupo exclusivo pra membros E isso é bem legal E a segunda forma de você aparecer aqui no cantinho dos inscritos é mais fácil ainda Basta você me seguir aí no Instagram que tá aparecendo agora na tela E me mandar um desenho, uma pixel art ou qualquer coisa referente à série que você queira aparecer E desse jeito você vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Bom, e agora é só esperar o Gabs pra nós fazer a nossa última batalha Opa, meu amigo Crazy E aí, tava esperando até agora, parceiro É, cara, eu demorei um pouquinho, mas eu tô preparado Não, não demorou não, foi literalmente um dia, acabou de amanhecer Ah, eu sei, né, mas eu demorei, o dia foi demorado, né, 24 horas É, no Minecraft é 25 minutos, mas tá bom Ninguém precisa saber disso, tá bom? Mas enfim, cara Bom, eu estou com meu personagem Cadê? Aqui Você tá sem nada pra mim Não, eu sou o Gablow Tá bom, então, vamos lutar Mostra o... Então vai, quando você falar já, da outra foi eu que contei Beleza, mano, tô de reconclusão Então, 3, 2, 1 e bora Nossa, eu sei que o seu personagem, ele é muito forte no soco, mano Mano, eu não sei, velho Nossa senhora Seu soco sai fogo, doido Mano, eu quero testar os skills, se liga Toma Nossa, não dá pra enxergar Não dá pra enxergar A skill é muito bonita A skill é muito bonita Não dá pra enxergar Que isso? Caraca, que skill linda, velho Ah, eu não consigo enxergar, cara Então é bonito pra você, mano Nossa, não dá Mano, tá muito linda na minha vista Não dá? Não dá, não dá O Rengoku tá toda na minha vista, mano Calma aí Você usou aqui a expansão de domínio Ai, tá com as dividas, amigo Ah, você saiu 50, mano 50 de vida? Aham, nossa Os seus ataques em si Não dá muito dano, mano Você só tem dois ataques que dá dano Mas a espadada arrebenta muito, cara É sério? Uhum Toma Ah, então você vai tomar espadada Eu tô sem energia Eu tô sem energia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma com Tô na F5, tô na F5, tô na F5 Você é muito, mano Sua personagem é muito forte, cara Na espadada Olha isso E você não deixa eu enxergando nada Por conta desse fogo Tá Toma, mano Esse fogo tá me ajudando muito, então, velho Que? Demais Sai daqui Calma Eu só quero carregar energia Pra chamar minha expansão de domínio Sai Vem Expansão de domínio Ai Toma Calma Nossa senhora Toma isso aqui Ai, é muito Esse ataque é o seu que mais dá dano É sério? Nem o outro Não, o outro O seu final dá mais dano Mas esse daqui é muito chato E a sua espada de fogo também Cara, você não perde vida, não? Você não vai? Eu tô quase indo Ai, eu fui E foi Boa Não, foi justo Esse personagem não dá pra enxergar muito bem, não, cara Personagem chato É muito forte, então, velho É, então Ah, eu ganhei como você tava de Akasa E você ganhou quando tava de Rengoku, mano Então quer dizer E olha a coincidência O Akasa ganhou do Rengoku É verdade É verdade Mas sabe o que isso daqui quer dizer, Gabi? O quê? Que eu tenho que ficar mais forte pra derrotar o seu personagem agora, mano É, verdade, cara Falou, então, meu parceiro Falou Ah, ah, ah Meu Deus Cara, você acredita que a minha vida tava rugada? Como assim? Para mim, eu tava com a vida tinha a batalha toda Só que, tipo assim Você tava um tapa Eu tava um tapa Nossa, eu quase ganhei Então vou embora Falou, Gabi É, galera Ele fez um personagem pra derrotar o meu Akasa Então eu vou ter que fazer um personagem pra derrotar o Rengoku dele Eu acho que esse ciclo só vai continuar Oxê O que será que é isso daqui? Uma mensagem para Crazy 1007 Bom, vamos dar uma olhadinha então, né? Tem um livro Um desafio para Crazy 1007 Bom, vejo que você está evoluindo no mundo dos animes Porém, chegou a hora de conseguir personagens valiosos O meu desafio é você conseguir os personagens mais caros de Dragon Ball Ué, galera Como assim personagens mais caros de Dragon Ball? Valor dos personagens Gohan 100 reais Vegeta Mil reais Broly 10 mil E Goku Sem valor? Hahaha Como assim o Goku não tem valor, cara? Aqui no servidor hoje só tem eu Aqui nessa série Tem eu Crazy 1007 Gablow E também o Drancão Cara, então algum deles fez esse desafio para mim Eu não sei quem foi, mas eu vou cumprir E já que é desafio de Dragon Ball Eu... Ai, sai Nossa, se ele explodisse ele ia dar muito ruim Nossa, tá de noite, galera Beleza, mas eu vou levar aqui esses bichos aqui E eu não vou deixar eles explodir Boa, derrotei Nossa, já era Salvei meu templo sagrado, galera Então voltando o assunto Eu vou deixar o meu Itador aqui E vou fazer os desafios usando o som Gohan Na forma de Super Saiyajin 2, é claro Já que essa daqui é a forma mais poderosa do Gohan Pronto, me transformei E vendo aqui no meu livrinho O Vegeta é o próximo personagem que eu tenho que conseguir Que vale mil reais Sai daqui, seu Oni Sujo e feio Vamos ver como se faz o Vegeta Para fazer o Vegeta tem que ter uma orb de guerreiro Duas energia orb e vários soul fragmentos Eu acho que as energia orb eu já devo ter Não, eu não tenho Vamos ver como faz essa energia orb Hum, se faz com soul fragmentos e isso daqui Como eu vou precisar de duas Eu já vou deixar duas prontas Para fazer os soul fragmentos eu preciso de tudo Tá faltando só esse dark fragmentos É, é sempre esse fragmento que me falta Mas nesse fragmento eu consigo derrotando o personagem de Jujutsu Então o que eu vou fazer? Eu vou sair por aqui derrotando o máximo de personagem de Jujutsu Que eu encontrar pela frente Até eu conseguir bastante dark fragmentos E eu encontrei algo que vai ser muito precioso para mim, galera Essa orb aqui vai ser valiosa para esse vídeo E o bom é que eu já descobri onde fica Vou guardar a coordenada dela Prontinho, rapaziada Consegui todos os fragmentos Atualmente eu estou com 58 dark fragmentos Vamos ver se eu já consigo fazer o Vedita Mas eu acho que não vai ser o suficiente, galera Vou fazer uma energia orb E faltou fragmentos Para fazer os fragmentos está faltando só a energia de guerreiro Eu acho que eu devo ter aqui no meu baú Tenho, boa Então vamos fazer aqui bastante fragmentos Eu vou fazer 10 Agora eu faço mais uma energia orb E para fazer o Vedita está faltando só essa warrior orb Boa E eu vou ter que fazer mais uma energia orb Ou não O que está faltando? É, mais uma energia orb Prontinho, galera Consegui fazer o Vedita Ou seja, o primeiro personagem eu consegui fazer E o bom é que esse Vedita aqui já tem a transformação de Super Saiyajin também Só que eu não tenho fúria para usar Eu vou estar utilizando o Vedita Mas para utilizar o Vedita eu vou ficar aqui acumulando energia Energia não, né, galera Eu vou estar aqui acumulando o máximo de fúria possível E boa, 100% de fúria E olha aquilo dali que eu acabei fazendo, cara Está muito da hora Mas antes de tudo eu vou mostrar para vocês os ataques do Vedita Primeiro tem o Galic Gun Que é o primeiro ataque que o Vedita mostra em Dragon Ball Que é muito lindo Toma Tem também o Big Bang Ataque E tem esse daqui que é Explore Ah, eu estava sem energia Meu Deus, galera Nossa, mas olha como ele carrega o Ki É muito lindo Mas quando habilitei o Vedita eu mostro algumas coisas no chat Super Saiyajin um level 20 E Super Saiyajin God Level 60 E falar com o Shailong Pois é que é bem interessante, hein, rapaziada Eu acho que isso é muito interessante Mas tem esse ataque aqui que é o Explosive Wave Que é bem legal também Agora eu vou me transformar em Super Saiyajin Só para ver se eu ganho ataque novo Oh, acho que eu ganhei o Final Flash Eu acho que é, vamos ver Final Flash É esse aqui mesmo, Final Flash Para quem não sabe, esse é o ataque mais forte do Vedita E também tem esse ataque aqui, galera Eu vou mostrar para vocês a força desse ataque aqui, ó Eu não lembrava que o Vedita tinha ele Mas esse é o ataque que o Vedita explode Lá na Saga Blue Ele fala Eu não sabia Caraca, eu não sabia Olha isso Será que é forte? Nossa, olha o Saiyajin Saiyajin já foi de ralo Já foi de ralo E olha minha vida ainda também Será que eu vou perder? Eu acho que eu vou Ele realmente explode Disse eu não sabia, cara Mas meu próximo objetivo é conseguir as esferas do dragão Para estar liberando o Super Saiyajin God Ao total, tenho duas esferas E correndo pelo mapa Eu posso estar achando algumas esferas do dragão É um pouco difícil Mas eu acho que eu consigo achar as esferas Até porque eu já achei duas Mas, se eu não me engano É uma das coisas mais raras de todo esse mod Galera, demorou muito Mas eu consegui oito esferas do dragão Agora é só vir aqui, ó Na Crafting Table E junto as sete esferas E sai daqui, zumbi Meu Deus do céu, cara Pronto, vamos invocar o Shane Long Meu Deus, cara O Shane Long daqui é muito bonito Ele é pequenininho Nossa, ele é bem pequenininho, cara Mas ele é bonito, mano Vou clicar nele E o Shane Long Faça o seu pedido 10 Mystic Orb Super Saiyajin God 20 Nederito Randal Caractere 10 Levels Ou 200 de Fúria Caramba, tem bastante coisa aqui Bem importante, mano Tipo um Randal personagem E até mesmo 200 de Fúria Mas o que eu quero é o Super Saiyajin God Boa Será que agora no Shift? Não, teria que remover, né? Vamos ver Oh, Super Saiyajin God Eu só não tenho Fúria, galera Então o que eu tenho que fazer Pra conseguir Fúria É ficar flodando ataques Prontinho Tenho 100% de Fúria agora Então chegou a hora De eu testar o Super Saiyajin God Que na minha opinião É o Saiyajin mais bonito de todos Virei Será que eu ganho ataque novo? É Eu não ganho ataque novo E não tenho nem o Final Flash Que isso, cara? Ah, mas ele é mais forte Ele é bem mais forte Do que o Super Saiyajin 1 do Vegeta Então mais um objetivo Foi concluído E tá faltando eu fazer o Broly Vamos ver como se faz aqui o Broly, galera Vai fazer o Broly Meu Jesus amado Nossa Eu preciso de muita energia mística Nossa Senhora Nossa Vai ser muito difícil, mano Que isso, galera Que difícil, mano Eu vou até preparando aqui algumas coisas Mas vai ser muito difícil Até porque falta bastante Dark e Fragmente Na real, falta tudo É só a energia que eu tenho Eu vou ter que fazer essas esferas aqui Que se faz com Nossa Vai ser difícil, galera Fazer o Broly vai ser muito difícil E só tem uma coisa que eu posso estar fazendo, né? E essa coisa que eu posso estar fazendo, no caso É farmar Sim, galera Eu comecei a farmar com todos os NPCs que eu via pela frente Até porque eu ia precisar de tudo Tava faltando tudo pra mim conseguir fazer o Broly E isso foi realmente mais difícil do que eu pensei Até porque eu demorei muito tempo Bom, já tô aqui no nível 81 e tenho bastante Drops Vamos ver se eu consigo fazer essas coisas Primeira coisa que eu tenho que estar fazendo É essa Legendary Orb Que eu consigo derrotando o Broly Então eu tenho que fazer 4 Orbs de Guerreiro E Orbs Místicas A Guerreiro Orb se usa dessas daqui Energia Orb Então eu vou fazer 4 desse Nossa, eu fiz errado, galera Eu sou muito burro Eu fiz errado, galera Ai, meu Deus Vamos fazer 4 dessa daqui E já passo pra 4 dessa Agora falta fazer essa daqui Vou precisar então de mais 4 Orbs normal Nossa, eu vou ter que fazer muitos fragmentos Tá, eu vou ter que fazer um total de 16 fragmentos Pronto, faço Meu Jesus E eu já tava realmente me perdendo de tanto Craft Até porque eu não sou uma pessoa tão inteligente Pra não ficar perdido enquanto faz os Crafts do Minecraft Mas eu finalmente consegui fazer tudo Prontinho, galera Finalmente, tenho tudo Meu Deus do céu Só tá faltando eu derrotar o Broly Mas vocês lembram que no começo do vídeo Eu consegui achar a Orbs do Broly Então agora tá na hora de eu voltar ao local Que eu encontrei a Orbs do Broly Pra eu derrotar o Legendário Super Saiyajin Até porque é só isso que tá faltando E eu já estou vendo a Orbs do Broly Beleza, só invocar ele E... Ai, meu Deus Ele tá vindo pra cima de mim Nossa, eu consigo derrotar ele numa boa Ele tá tentando soltar poder Ele acertou Ele não tá tentando Ele acertou esse poder Ele é muito roubado, galera Tem que tomar cuidado lutando contra o Broly, mano Tá, tentar acertar ele tá ali Toma Vai tomar o Big Bang e ataque Tomou Você vai tomar esse daqui também, Broly Toma Nossa, o ruim é que tem vários Onis aqui me atrapalhando, cara Que ódio Mas não tem problema não Tenho duas maçãs douradas aqui comigo Qualquer coisa eu como Na real, eu vou comer antes de ir pra cima dele Pronto E agora eu vou pra cima do Broly Sai daqui, Broly Sem usar poder, sem usar poder Ele tá usando poder, cara Mano, que bicho chato Beleza, mas eu acho que eu consigo derrotar ele Nossa, mas tem muito bicho aqui, galera Tá, mas eu tô conseguindo aqui dar muita porrada no Broly Sai, Onis Que raiva, cara Quer saber, galera? Eu sei onde o Broly tá Eu vou dormir Vou esperar ficar de dia Aí não vai ter Oni, cara Não vai ter ninguém pra me atrapalhar, mano Que raiva Como a Adam atualizou O dano da espada tá maior Então eu vou simplesmente fazer uma espada de diamante Prontinho E agora eu vou lutar contra o Broly Essa espada bugada mesmo Meu Deus Se eu não me engano O Broly tá aqui na frente É, ele tá aqui na frente mesmo Vamos já chegar derrotando esse Broly aqui Meu Deus Ele já tá soltando ataque Eu já não enxergo nada Mas olha o dano que eu tô dando na espada Beleza? Eu acho que eu vou conseguir levar o Broly Vamos, Broly Nossa Ih, bom Meu Deus Ele virou lendário Ele virou lendário Nossa Vegeta, Super Saiyan de God Bateram no Broly lendário Que isso Meu dedo cansou Tá, ele tá bem forte Ah Miserável Vem aqui, seu Verme maldito Encarnei o Vegeta agora Mas eu vou conseguir derrotar o Broly Ih, boa Agora com essa orb normal Eu clico no Broly Oh, não tá indo E eu buguei Tá, mas era pra... Ah, peguei Agora deu certo É porque meu inventário tá cheio Que isso Pronto Legendary orb Agora eu posso voltar pra minha casa Pra tá fazendo o Broly Prontinho Um Broly feito com sucesso Agora eu consegui um personagem de 10 mil reais E vamos usar o Broly Deixa eu só carregar aqui Minha energia E pão Olha o Broly carregando o Ki Tropa Ui, eu já tenho o Legendário Super Saiyajin Cara, deixa eu só testar as skills do Broly Que eu nem lembro como são Tem essa daqui Que é o ataque de Ki dele Que ele solta da boa Eita preula Forte Tem essa daqui Que é a mais forte de todas Que eu fico soltando energia E quem tá perto toma dano E eu tenho essa daqui Que é bem forte também Que ele joga energia Bom, só vou ficar então agora Acumulando o máximo de fúria possível Prontinho 113 de fúria E agora se liga Na transformação mais épica Dessa Adam Olha isso O da hora é a música Não, a música é muito chave, galera Olha lá Ele vai perder na cabeça Ele tá ficando descontrolado Segura que eu tô ficando maluco Toma, tá galera? Tô virando um monstro E já era Toma Olha os efeitos do Broly Bom, vamos ver Se ele tem mais ataques novos Mas não muda os ataques não Ele só fica mais forte E mais rápido Mas calma aí Que o vídeo ainda não acabou Até porque eu vou fazer mais um personagem secreto Então vamos lá Que agora eu vou fazer meu personagem Galera, que tá faltando Pra fazer esse personagem Eu vou precisar de bastante orb Eu faço essas energias orb Faço minha energia de guerreiro E só um Goku está feito Mesmo ele não tendo preço Eu fiz o Goku Vou até pegar essas molduras aqui Porque agora, galera Ah, Oni, cara Eu tenho todos os personagens De Dragon Ball dessa Adam Ou seja Foi o primeiro anime Que eu consegui Platinar, eu diria Recentemente Aqui no mundo dos animes Eu consegui fazer todos os saiyajins desse mod Que no caso é Gohan Vegeta Broly E o Goku Mas deixa eu falar pra vocês Que esses ainda não são os personagens mais fortes O meu objetivo de hoje É fazer o personagem mais forte De todo esse mod Que no caso é O Satoru Gojo Ou Satoru Gojo Eu não sei como se fala, né? Então me corrija Mas antes de tudo Eu tenho que ver como é o craft do Gojo Que no caso Eu vou precisar de Energia Zorbi Que é bem fácil de se fazer E 4 Mystic Orb Que é muito difícil de se fazer E eu vou precisar desse olhinho aqui Que é o 6 olhos de Gojo Só que é razoável, né? Pra isso eu vou precisar de muitos fragmentos E pelo que eu sei Eu vou ter que fazer 4 vezes 4 Se eu não me engano 4 vezes 4 É 12, né? Não, eu sou muito burro 4 vezes 4 é 16 Desculpa, galera Eu sou péssimo de conta É, galera Não vai dar certo Eu vou conseguir fazer só 8 desse daqui Ou seja, ainda falta mais 8 Mas pra eu estar conseguindo fazer esse objetivo Eu vou ter que dar uma farmada Antes de tudo Eu só vou guardar aqui alguns personagens Que no caso vai ser o Goku O Gohan E o Broly Até porque eu vou usar o Vegeta Super Saiyan God Porque eu fico com os efeitos bem bacanas E agora eu posso dar uma farmada legal aqui Pra estar conseguindo mais coisas Então vocês já sabem O que eu fui fazer, né, galera? Como eu estava precisando de muitas coisas Pra estar conseguindo fazer um personagem Eu tive que ir farmar E pra farmar Eu tenho que derrotar vários personagens E isso levou muito tempo E opa Ai, ai, ai Funcionou, funcionou Que isso, cara? Opa, e aí, Vegeta Tranquilo? Opa, da hora, mano E você é o Goku Ambos com o cabelo vermelho Qual é da boa? É, carinha É que eu vim perguntar um negócio pra você O quê? É, como você tá? Mano Ah, eu tô bem E você? É, eu tô bem também, né Mas, tipo assim Você tá fazendo qual personagem hoje? Um segredo, cara Cara, sério? Aham E você? Mano, bom Eu acho que tá na cara, né Olha pra mim Ah, um Goku Exatamente Mas, cara Eu queria te desafiar hoje Me desafiar? Isso aí Quanto tempo você vai demorar mais ou menos? Bom, eu tenho exatas 24 horas Pra terminar o meu trabalho aqui Nossa senhora Vai demorar então, hein É, brincadeira Eu tenho menos de 24 horas Eu acho que no momento aqui Eu só tenho, sei lá Umas 13 horas Nossa, é verdade É porque, bom A gente já tá muito tempo aqui também Jogando e fazendo várias coisas hoje, né É, a gente tá muito tempo aqui E o meu objetivo É alcançar o ultra instinto, cara Boa sorte, amiga Boa sorte É, rapaziada Como eu falei pro Gabs A gente tá muito tempo aqui Tanto que nesse exato momento Já é meia-noite e meia Ou seja, muito tarde Mas eu finalmente consegui bastante fragmentos Deu certo Vou guardar tudo aqui agora Nossa, mas olha isso Realmente me deixou pobre Meu baú tá vazio É, mas o personagem mais forte de todos Tem que ser difícil Agora tá na hora de eu guardar o meu Vegeta Aqui E vamos usar o Satoru Gojo Ele ainda tem os 6 olhos, galera Só que eu não tenho fúria Tá, mas vamos mostrar alguns poderes do Gojo pra vocês Primeiro, eu tenho o Infinity, né Que eu não tomo dano praticamente Por alguns turnos, é claro Eu tenho esse daqui Que eu não sei qual poder é Mas ele é bem forte Eu tenho o Raio Vermelho É bom ir pra muito longe, galera Vocês vão entender o porquê Olha o que o Raio Vermelho faz Toma Nossa Senhora Tem aí também O Raio Azul Se liga Que é bem forte E pra eu liberar o Raio Roxo Eu tenho que estar usando 6 olhos Mas eu não tenho fúria Porém, vocês já sabem que o Gojo é muito forte E que tal testar ele lutando contra algum boss Eu acho que vai ser muito da hora Ali, rapaziada Já tô vendo a Orb do Broly Então bora lá Invocar o Broly E toma Ah, apareceu, apareceu Calma aí Ó, vou soltar o primeiro ataque no Broly Tá O dano não foi tão legal Agora vamos Raio Vermelho Meu Deus Olha o dano Olha o dano, olha o dano Eu tô derrotando todo mundo que tá em volta Nossa, olha isso Vamos ver a vida do Broly Não foi quase nada Ah, então você vai tomar o Blue, amigo Toma Olha lá, ele vai tomar muito dano com o Blue ali Rapaziada Eu acho que chegou a hora Expansão de domínio Agora ele não se mexe E toma o Raio Roxo Ai, eu não tinha energia pra acertar o Raio Roxo Nossa, mas o Gojo é muito forte Ativei o Infinity Toma O Gojo é muito forte, galera Que bicho roubado, mano Posso ficar aqui de boa Que eu não tô tomando dano Por conta do Infinity Olha isso Mas toma aqui o Red Nossa Senhora Olha isso Eu derroto muito o bicho Quando eu solto o Red Olha lá onde eu mandei o Broly Toma aí, Blue E agora finalmente vai vir, galera Toma Purple Nossa Senhora Olha a explosão Meu Deus Meu Nossa Senhora Acabei com o mapa Vamos ver a vida que o Broly ficou Ele tá até tentando fugir de mim Deixa eu ver Nossa Senhora Arrancou muito a vida do Broly Ó o Broly Chegou a hora de eu te derrotar, meu amigo Expansão de domínio Purple Nossa, já era o Broly Olha ali o XP dropando Já era o Broly Acabei com o Broly Meu Deus do céu O Gojo é muito forte Mas calma aí, rapaziada Não sai do vídeo ainda Porque eu tenho um objetivo secreto E esse objetivo secreto É nada mais, nada menos Do que derrotar um player E como o Gabs me desafiou É óbvio que o Gojo Vai aceitar essa luta Agora é só esperar Aquele cara chegar, né Porque olha a demora dele Ô, cabeça oca Ô, f... Quem é cabeça oca? É você, ô Você tem o nome de... De Nungu De Nungu Não, não, não Eu tenho o nome de... Ah, é? Se for traduzir o seu nome Significa vai bunda Ah, vai cagar Amigo Eu recomendo a nós lutar longe, mano O meu poder destrutivo é muito alto, véi É muito alto? Aham Ah, então vamos lutar longe, né Porque eu não quero que aquela arena feia ali seja destruída Nossa, cara Corretada da nossa arena, mano Ela tá muito feia, mano Ô, vamos lutar em cima da montanha? Ah, vai ser Eu acho que legal Uma batalha muito épica Ô, Gabs Eu vou quebrar a quarta parede, mano O que você vai fazer, mano? Vocês que estão assistindo esse vídeo Quem vocês acham que ganha? Gojô ou Goku? Eu quero que todo mundo comenta Bom, como eu tô como Gojô hoje Eu vou voltar no Gojô, né, cara? Ah, eu voto no Goku Só porque eu tô com o Goku também Vai, quando você falar já, então Ah, mas calma aí Eu tô analisando você aqui rapidinho E eu posso perceber uma coisa, cara O quê? Seu cabelo tá branco Então eu acho que tá na hora de eu também ficar com o cabelo branco, né, amigo? Uh, você vai então com tudo desde o início? Com tudo desde o início Instinto superior, meu amigo Pode crer, então Ativei meu poder Vamos aí Uh, você tá com o poder ativado aí? Ativei o poder dos seis olhos, mano Ah, beleza Só carregar a minha energia e a gente já vai Demorou Beleza, eu tô pronto, coisão Então demorou, pode ir? Ah, pode vir quando quiser Então demorou Calma aí Você já vai tomar aqui um Kamehameha Toma Não vou Calma Ai, eu ganhei o Kamehameha, mano Nossa, Red Ai, mano, seu poder é muito forte, véi Agora toma Blue Toma isso aqui, então Nossa, você também É, mano, é um coisão Não é pra brincadeira, não Agora você vai tomar isso aqui, ó Não vou Se liga Olha pra cima, olha pra cima Olha pra cima Toma Não vou Você tá carregando Olha pra cima Ah, você já tá usando o seu poder mais forte? Ah, não é o meu mais forte Quem disse que é o meu mais forte? Calma, eu vou fugir da Jequidama Eu vou fugir Ah, não, mano, meu Deus Tô muito dano aí, amigão Tomei, tomei Mas já que é assim, né? Vem perto de mim Expansão de domínio Nossa, mano Purple Caraca E aí Que isso, Chris? Tomou muito dano? Eu não tô escutando nada É, mas e sua vida? Como tá aí, amigo? Ai, mano, eu tô com muita pouca vida Ferrou É sério? Muito pouca vida Muito pouca vida Nossa, eu tô vendo você correndo O ruim é que você é muito mais rápido do que eu É, cara Eu vou ter que dar um jeitinho aqui, hein? O bom é que a expansão de domínio gasta toda a minha energia Você longe de mim só, tipo, me favorece, tá ligado? Ah, é? Aham Mano, calma aí, então E... Pra eu vencer essa daqui, Gabs Você vai ter que deixar eu carregar energia O Gojo é forte Mas, tipo, cada ataque Meu tira 100 de energia, tá ligado? E eu só tenho 200 Cara, eu também só tenho 200, né? Mas, mano, complicado uma coisa aqui Eu tô sem nada de energia Cadê você? Eu tô sem nada de vida Max Crazy Eu tô sem o Infinity Eu tô sem o Infinity Só uma... Foi o Infinity Começando, começando, começando Não Não foi ainda Foi Ah Mano, quantas de vida você ficou? Mano, eu tava com 11 de vida, Crazy Cara, eu arrisco a dizer que o Gojo é mais forte Vamos fazer mais uma? Vamos Eu acho que você ganha dessa, mano Porque, tipo, assim Véi, você me deixou com muita pouca vida no seu Infinita Calma aí Eu vou ter que reativar meu modo Calma aí Pronto, Gabelô Ativei o meu modo Mas, mano Eu vou falar pra você que eu peguei meio leve, mano Posso ir com o total? Mano, eu acho que no seu total você me vence, hein, cara Ó, se for pra ir ao total, eu já começo como? Com o Infinity, mano Ah, você já vai começar, então? Quando você falar, eu começo, velho Ah, tá, né Então vai 3, 2, 1 Já tá valendo, cara Eu não tô te vendo Você não tá me vendo, não? Achei Red Meu Deus Toma isso aqui, então Calma Eu tô preso, oxi Uh, errou Como eu falei que é o total, né, Gabs? Já vai ter que vir aqui Expansão de domínio Nossa, mano Essa expansão tá muito rana, velho Toma Calma Ai, você fuziu dela Nossa É muito forte, né, amigão? Você foi higiene Calma Será que eu consigo acertar esse ataque? Ai, usei meu ataque Red Beleza E aí, você tá tomando muito dano? Cara, não tô tomando tanto dano, não, hein Quanto de vida você tá? 180 Uh, você... É, você tem mais vida que eu E aí, não quer pular aqui? Pode pular aí, então, amigão Pode, pode Com certeza Ah, então toma isso aí primeiro da cara, ó Toma Ai Desviei Uh, você pega Eu acertei a cara Uh, acertei Ai, que dano E aí Tá, vou descer, toma Tá, já que você desceu Nossa, mano Você dá muito dano, né, velho Não, na real Eu vou guardar aqui no passadinho Que dama pra ser outro ataque Porque eu sei que você tem Então, expansão de domínio Ferrou, ferrou Ah, mano, minha visão Fica toda bucada Quando eu usei isso, velho Meu Deus Não Onde que eu tô? Crazy Você quer quebrar o mapa todo? É se falar Não, não ferrou Se eu conseguir fazer o que eu quero, já era Ferrou, ferrou, ferrou Red Ferrou Crazy, ferrou Não, ferrou não Para de fugir Não, você não tá entendendo A situação aqui do negócio, Crazy Crazy, Crazy, não Expansão de domínio É, eu acho que é tipo assim O Goku Mano, eu vou mandar a trufe pra você, Gabs O que, mano? O Goku, ele é mais forte na força bruta, tá ligado? Aham E é mais fácil jogar com o Goku Porque ele não gasta tanta energia Mas eu acho que os poderes do Goju é mais forte, mano É, os poderes dele é muito mais forte, mano É, Gabs A gente conseguiu fazer os personagens mais fortes desse mod No vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio muito divertido aqui no mundo dos animes E esse desafio consiste em eu sobreviver usando apenas modos de Kimetsu no Yaba Demon Slayer E aqui nessa área eu tenho o Akaza, que é um lua superior E também tenho o Rengoku, que no caso é o Hashira do Fogo Porém eu quero fazer um desafio melhor ainda Até porque eu já tenho quase todos os modos feitos E também tem alguns itens que podem ajudar no craft Mas o desafio que eu quero fazer é que eu não posso usar nenhum personagem que eu já fiz E nenhum drop que eu já tenha A primeira coisa que eu tenho que fazer é derrotar muitos personagens Pra eu estar conseguindo pegar o drop deles Até porque eu preciso dos itens que eles dropam Pra eu conseguir fazer o meu primeiro personagem Bom, rapaziada, depois de muito tempo farmando Foi isso daqui que eu consegui E vamos ver se eu já consigo estar fazendo um personagem Que no caso é o Rengoku Tá, eu vou ter que fazer quatro desses fragmentos aqui Primeira parte já tá feita E agora eu tenho que fazer essa energia Uh, eu preciso derrotar quatro Rengoku, galera É, eu não estava contando com isso Eu vou ter que sair assim, sem personagem E tentar derrotar os Rengoku que fica por aí Tá, isso daqui realmente vai ser um pouco difícil Mas eu acho que eu consigo, galera Como eu tenho 164 de vida Eu tenho fé que eu consigo estar derrotando ele Achei ele aqui na frente, galera Tá, tem que ver se eu consigo derrotar ele Ele tem 100 de HP E é um pouquinho poderoso Tá, ah, dá pra eu derrotar sim, mano Dá pra eu derrotar muito fácil, galera Se liga, já foi derrotar aqui E já vou pegar a chama Nossa, ele já dropou todas Calma aí que ele já dropou todas E meu Deus, ele também dropou algo bem legal, galera Se liga nessa capa que ele dropou do Rengoku, galera É muito forte, mano A real não é que ela é muito forte, né Ela vai me proteger um pouquinho mais A primeira coisa que eu tenho que fazer são Essas orbs aqui Agora eu faço a orbe de fogo E pra fazer o Rengoku Ah, tá faltando pouca coisa, galera Fazendo só mais alguns fragmentos Eu já consigo estar fazendo o primeiro personagem Que é o Rengoku E se liga, galera Vamos colocar ele aqui pela primeira vez Toma Nossa, ele já vem com uma espada bem forte Ó, mas vamos testar os ataques dele, ó Esse daqui é o ataque 1 Tá, é da hora Vamos ver o ataque 2 Uh, esse daqui é bem poderoso, hein Ó, esse daqui eu acho que é o mais forte dele, galera Solta o tigre Uh, beleza Consegui derrotar ele E vamos ver esse daqui Tá, é Esse ataque aqui é bem forte Mas não é bom usar ele, não, galera Ficou atravessando um monte de coisa Nossa, é o ataque final dele Meu Deus do céu Ai, que susto, seu doido Cara Infelizmente eu estraguei sua casa, mano Ah, é? Olha pro seu Homem-Aranha Não É sério Foi sem querer Eu tô tentando acabar com isso Olha pro seu Homem-Aranha Não, não, não Não, não Por favor Foi sem querer Por que o meu Homem-Aranha ficou preto? Cara, você vai entender Mano, desculpa, mano Me perdoe Mas você vai ter que se despedir da sua casa, mano Por quê? Olha lá pra ela Foi sem querer, mano Eu juro pra você, mano Foi muito sem querer Foi muito sem querer, velho Foi muito sem querer, eu juro Não tem como apagar esse fogo, mano Meus heróis Meus animes Você perdeu suas personagens? Socorro Não, 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 não Te ajuda, te ajuda Pega, pega, pega Nossa Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Acho que eu peguei todos Calma, calma Cadê meu rei Goku? Meu Deus Cara, foi sem querer, velho Eu morri por fogo Ô, Gabi, você me perdoa, mano Sem querer eu estraguei sua casa, mano Eu perdi o rei Goku Não, o rei Goku tá ali em cima Tá ali em cima, tá ali em cima Peguei Nossa Gabi, você me perdoa de verdade, cara Cara, meu Deus, mano Nossa, velho Você não fez isso, né? Não, não fez sem querer, cara Eu juro Você sabe o tanto que eu demorei pra construir essa casa? Cara, mas, olha Você viu o quanto que eu tirei? Tem mais de mil reais Não, não, não Por favor, não Não, não se pagar mal com mal, cara Por que você tá fazendo isso? Ah, cara Ah, não Você meteu o louco, mano Não, eu quero saber Tchau Eu fiz sem querer, cara Não quero saber, não Tchau, tchau É nóis Fui Ah, galera Que cara, otário Eu fiz sem querer, mano Eu não fiz por querer Nossa, ele estragou minha casa, mano Nossa, que otário, cara Que otário, galera Eu vou ter que tirar essa Quarty Table daqui, mano Eu tenho que salvar ela Pelo menos isso Bom, uma coisa vocês viram Eu não sei controlar o rastra das chamas, mano Então agora eu vou ver como se faz o Akasa Pra fazer o Akasa, tá faltando o olho do Akasa Hum, e esse sangue aqui que eu já consigo tá fazendo Pronto Agora tá faltando só mesmo o olho do Akasa E eu consigo esse olho do Akasa Indo atrás de orbs Porque fazendo um orbe pode tá vindo um Akasa corrompido E derrotando esse Akasa corrompido Eu consigo tá pegando os olhos do Akasa Bom, rapaziada Então eu vou ter que ir atrás do Akasa corrompido Ou algo bem melhor pode aparecer Que no caso é esse Rengoku Porque se eu pegar a missão do Rengoku Eu tenho que lutar contra uma Akasa E a recompensa de eu derrotar esse Akasa É ganhar justamente o olho dele Cara, então já vamos aceitar esse combate aqui, mano Rengoku versus Akasa aqui no mod, mano Espero que eu consiga ganhar Pelo menos o Mare Uh, ele já tá usando o Kekijutsu dele aqui Você vai... Eita, desequipei sem querer Pronto, você vai tomar, filho Mas você vai tomar ele muito Beleza, vou tentar atacar esse Akasa aqui com o máximo Mas pelo que eu tô vendo O Rengoku não dá muito dano Na mão Acho que ele não é tão bom de dano na mão, não Nossa, o Akasa é muito poderoso na mão Toma Tá, eu vou tentar então com poder Tá, com poder tá dando certo, galera Nossa, com poder tá dando muito certo Olha o dano que eu tô arrancando o Akasa Tá, eu não tô vendo ele Se eu derrotar ele e o olho dele pegar fogo é um problema Ah, boa Isso não vai acontecer porque ele tá aqui Nossa, ele vai cair na caverna Olha que miserável Você jogou na caverna comigo, mano Beleza, galera Eu tô aqui na caverna com o Akasa Mas ele já foi derrotado E consegui pegar o olho do Akasa Agora só tem que arrumar um jeito de voltar pra minha casa, né, mano E o Akasa me derrubou muito longe É, galera Eu esqueci que eu não tenho mais casa Mano, aquele Gabs é um miserável, cara Na moral, velho Mas enfim Vamos ver se eu já consigo tá fazendo o Akasa E prontinho Consegui fazer o Akasa Deixa eu só guardar aqui os meus itens, né E vamos tá testando aqui o Akasa Uh, ele já tem um ataque aqui que é bem bonito Ó, vamos ver E toma Também tem esse ataque aqui Nossa, o Akasa é bem poderoso, galera Tem esse ataque E tem esse daqui Que... Ah, esse me bufa E eu fico... É, eu fico bem mais forte Cara, eu acho que o Akasa Aqui nesse mod até então Ah, mano, esse cara só tá fazendo merda lá, velho Enfim, galera Nessa Adam até então O Akasa é mais forte que o Rengoku Mas eu acho que tem uma forma melhor De testar esses poderes Então você que tá assistindo o vídeo Ainda não sai Que eu vou tá testando os poderes do Akasa E do Rengoku fazendo uma luta E eu sei que isso daí é algo que vocês vão gostar de assistir Mas antes de tudo, galera Eu quero mostrar pra vocês O inscrito que vai tá aparecendo Aqui no nosso cantinho dos inscritos de hoje E o inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje É o Bruno Henrique E fez esse desenho aí Do Crazy M7 Transformado Do Super Saiyajin E dando um mega soco Muito obrigado, Bruno Henrique Pelo seu desenho Eu gostei muito Então tamo junto, cara E pra aparecer no cantinho dos inscritos É bem fácil Tem duas formas Uma delas é você sendo membro aqui do canal Sendo qualquer tipo de membro Você vai tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos E vai ter a sua placa colorida E a segunda forma É você me seguindo aí no Instagram Que tá aparecendo agora aí na tela E me mandando um desenho Sobre a série que você quer aparecer Se você quiser aparecer aqui nessa série de animes É só fazer qualquer tipo de desenho Que vocês vão tá aparecendo aqui Bom, agora vamos pro nosso desafio final Meu Deus do céu O que aquele cara tá fazendo? Eu não sei Ô seu cara maluco Então, cara Eu quero fazer um desafio pra você Tipo, a gente fazer Que desafio? Duas batalhas Só que só pode usar ou o Rengoku Ou a casa Quem acumular mais pontos Que no caso, se vencer duas Vai ser o melhor aqui de Kimetsu no Yaba O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia Mas calma aí Deixa eu só fazer um negócio aqui antes Cara, eu vou deixar você aí na água aí E já Meu Deus do céu E eu já vou indo lá pra arena E meu Deus Você tá destruindo todo mundo, cara Eu nunca mais deixo esse cara entrar em algum mundo meu, galera E aí, parceiro Você tá pronto? Eu estou mais do que pronto Ah, eu também tô Deixa eu só derrotar esse Oni aqui Ih, você nem tem a capacidade de derrotar um simples Oni Ah, então vamos aí Que eu vou derrotar você Que é uma lua superior, seu otário Então tá valendo Nossa, toma Toma isso aqui então Toma Você errou Nossa, mas você errou rude Beleza Ai Ah, esse ataque aqui não Então você vai tomar Você vai tomar tapa aqui, ó Beleza Mano, você tá muito rando Você tá muito rando, meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo, cara Eu não sei não Eu tô chegando nada Nem eu sei Nem eu sei Ai Achei você Toma Nossa, Gabs Mas você tá apanhando, hein, Gabs Toma Toma Vem, vem agora Vem na porrada, vem Na porrada? Eu vou Vem Então toma aí Toma Toma aí Você tá muito rando Você quis ir pra porrada, tá? Eu tenho uma espada, cara Ah, eu tenho o meu poder aqui Toma Eu não consigo acertar meus poderes Eu não sei usar mais uma casa, cara Ah, eu tô sem energia, tá explicado Eu tô sem energia Toma Ai, Gabs Não se preparou o suficiente E o primeiro round eu venci, amigo Pronto, Gabs Tá valendo Só que antes de tudo Eu já vou começar desse jeito aqui, ó Ah, é? Vem para cima Me bufei Vem, vem se você tiver coragem Vem, vem Você acha que eu não vou, não? Vem Toma aí, ó Óbvio, você não tem coragem Nossa, que dano, hein Que dano Toma Nossa, cara Meu Deus Cadê você? Tô aqui, ó Ô, você tá debochando da minha cara Ah, eu odeio esse ataque, mano Ah, calma, calma, calma Eu odeio esse ataque Eu odeio esse ataque Eu odeio esse ataque Eu sabia? Eu odeio esse ataque Nossa, eu não tô enxergando nada Ah, eu sei Eu sou o Rengoku É muito mais difícil jogar PVP contra o Rengoku do que contra uma casa, mano Isso eu acho que isso é meio óbvio, né? Nossa Mas e o dano na mão, tá como? Seu dano é bem forte, mano Esse é o problema, cara É que eu me bufei, cara Toma Nossa, mano Você dá muito dano, véi Vem O complicado é que eu tô sem energia Eu preciso carregar minha energia Você pode dar uma licença? Não, muito obrigado por avisar que você tá sem energia, cara Ah, então você vai tomar aqui agora Vem, então, vem Vou te combar Toma aí Ah, que lixo Vai ficar usando o combo aí É, você não vai carregar essa energia aí? Tô carregando Tá mesmo? Ah, você não subiu, mano Deixa eu carregar minha energia Sai daí, tio Deixa eu carregar minha energia Ah, mano, olha isso, mano Você é muito lixo, cara Agora você vai tomar Então vem aqui Toma 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 Nossa, eu acho que eu vou perder agora Acho que eu vou perder Nossa, eu acho que eu vou perder muito Ai, nossa, mano Você dá muito dano na mão Esse é o problema, velho Vem, vem, vem Toma aí Ah, mano Será que você usou isso aí Só pra eu não ficar enxergando, mano? Óbvio Eu sou sujo? Eu não tô enxergando nada Nossa, mas você tá tomando muito, mano Calma Mano, se eu ganhar as duas, Gabi Eu vou falar que eu joguei muito bem Porque eu não tô enxergando nada E eu devo estar apanhando pra todo mundo Pra unir, pra você Nem tem unir aqui perto, mas Ai Cara, quanto de vida você tá, mano? Você tá com muita vida Mano, pior que eu tô ainda Nossa, mano Eu acho que Bom, aconteceu uma coisinha com seus efeitos, né? O quê? Acabou meus efeitos? Ah, o do buff eu acho que sim Nossa Então deu ruim total Me bufei de novo Não Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu tô com 14 de vida Ai Nossa, é muito mais fácil jogar com o Rengoku E eu tô com 80, meu Deus É É muito mais fácil jogar com o Rengoku Ah, pô Você ganhou usando o Rengoku E eu ganhei usando uma casa, mano Não, você usou o Rengoku Você ganhou com o Rengoku também Tá, eu fui meio burro, mano Então só ignora essa parte, Gabi Valeu aí por desafio Valeu, mano E eu vou te dar um presente, cara Que presente? Me dá um diazinho só pra te dar esse presente, tá bom? Não, demorou, confia em ti, mano Valeu Bom, a gente se vê amanhã Bom, rapaziada Desse jeito aqui Eu sobrevivi no mundo de animes Usando apenas as coisas de Demons de Rengoku e Sonoyaba E agora eu tenho mais dois personagens Que é o Rengoku e o Akasa E pra zerar esse mod aqui Só tá faltando fazer duas coisas E eu tô ficando cada vez mais ansioso pra fazer elas Rapaziada Estamos quase zerando o nosso mod barra addon de animes Até porque aqui no nosso santuário já tem vários personagens E atualmente só tá faltando duas coisas Uma delas é eu pegar o Goku aqui E o Pai no máximo Até porque eu tenho que liberar o Super Saiyajin 3 e o Stick Superior A outra delas é eu também liberar os poderes do Vegeta E no caso eu tenho que liberar o Ego Superior dele E o Super Saiyajin Blue são as únicas coisas que faltam E também tem dois desafios secretos pra eu fazer no final desse vídeo É rapaziada E eu tô bem ansioso pra tá conseguindo fazer tudo Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser liberar o do Vegeta Na real vai ser falar comigo, amigo É, por que falar com você? Meu Deus Então, deixa eu explicar Deixa eu explicar Calma aí, ó Eu vim me redimir, entendeu? Eu quebrei essa casa no último episódio E eu fiz isso aqui, né? Certo O que você fez? E bom Aquela Takagi lá é sua nova casa Cara, só porque eu amo a personagem Takagi-san, mano E olha do lado da cabeça dela Deixa eu ver, calma aí Ela tá usando uma máscara e um chapéu Ah, não, é uma máscara, né? Ih, olha só do que que é a máscara Cara, é do Lume-Aranha, velho Nossa, ela tá muito fofinha, cara Não, ficou da hora Eu gostei da casa Posso entrar, mano? Pode entrar Ela é bem simples, cara Mas já... Nossa senhora É bem apertada, né? Tipo, só cabe literalmente eu, mano Ela não é apertada É aconchegante É diferente Ah, mano, mas muito obrigado, cara Gostei muito dessa casa da Takagi-san, cara Eu acho que merece nota 10, mano Ah, valeu, mano É só um pedido de desculpas, valeu? Aham, você quer ver eu quebrando a quarta parede? Ah, quebra aí E vocês que estão assistindo esse vídeo, galera Qual nota vocês dão pra essa casa aqui do Gabis Low, mano? Porque, tipo, pra mim, nota 10 É a Takagi, tipo Não tem erro É a Takagi-san, tá ligado? E, ô Gabis Oi Eu tenho uma missão pra passar pra você, meu amigo Uma missão? Que missão? Mano, você consegue pegar pelo menos uns 15, 16 Ender Eyes? Em Ender Eyes? Ah, eu vou ter que ir no Nether Ah, eu consigo, cara Ou você pode conseguir em vilas E essas casas abandonadas Não necessariamente ir pra Nether E pra Dungeon também você já consegue essas coisas Bom, eu acho que uma Dungeon do Nether eu consigo muito mais fácil Afinal, eu tenho o Gojo Ah, tá Você tem razão, cara Então você consegue fazer esse favor? Ah, eu consigo, cara Então tá Muito obrigado, Gabis Conto contigo Bom, já que eu já passei essas missões pro Gabis A primeira coisa que eu vou fazer É tá liberando o Vegeta Até porque aqui na frente já tem um Sr. Bills E a missão do Vegeta é com o Bills Só porque o problema é que também tem um Deco aqui, cara E eu não sei se eu vou tá conseguindo falar com o Bills Sendo que tem um Deco aqui Acho que eu vou ter que, tipo, dar uma forma de tirar o Deco de perto do Bills Ou simplesmente não vai ter como, galera Eu vou ter que achar outro Sr. Bills, eu acho E, galera, eu achei dois Sr. Bills Um aqui e o outro ali na frente E agora é só pegar a missão dele Se você quer superar seus limites Então irei te treinar para obter o Ultra Extinct Bom, rapaziada Eu vou ter que fazer a missão do Bills duas vezes Uma delas pra tá liberando o Super Saiyajin Blue E a outra pra tá liberando o Ego Então vamos pegar e fazer a missão do Bills Oxi Eu tenho que ter nível 160, galera Nossa, eu tô no nível 30, cara Bom, mas assim é uma forma muito fácil de tá ganhando muito XP É só eu vir aqui e ficar pegando a missão do Deco Porque derrotando o Izuku Midori Eu acho que eu passo de uns 3 níveis de uma vez só E ele é bem fácil de derrotar, galera Até porque, ó Em menos de 1 minuto Eu já deixei o Deco aqui com metade da vida E ele não tirou nada de vida minha Prontinho, foi derrotado Rapaziada, mas eu me decepcionei com esse XP que o Deco deu, cara Eu acho que compensa mais Eu ficar fazendo a missão do Sukuna aqui com o Gojo Galera, mas esse Sukuna aqui tá debaixo da terra, cara Quero saber como eu vou lutar com ele Bom, mas eu já tô vendo ele ali, ó Achei Vou soltar o Sukuna E agora eu vou ficar batendo aqui nele pra fazer a missão dele Só que esse miserável já tirou muita vida minha, cara Eu acho que é melhor me transformar pra tá fazendo essa missão Tá, agora sim eu tô muito poderoso Olha o dano que eu tô arrancando do Sukuna, galera Pronto, derrotei o Sukuna Peguei 4 levels Vai ser só eu ficar repetindo esse processo, galera, ó Chamou do Sukuna E vou ficar repetindo esse processo Ficar derrotando vários Sukunas E foi exatamente fazendo essa missão do Sukuna Que eu consegui passar do nível 160 Prontinho, rapaziada Agora é só eu vir aqui e pegar a missão do Bills Vamos fazer E meu Deus do céu Vamos ver se o Bills é forte Tá, no TAP ele é muito forte Eu já tava sem vida Nossa Pô, rapaziada Agora eu não vou cometer o erro De tá pegando a missão do Bills sem vida Eu assumo que isso foi muita burrice Tá, agora que eu tô com a minha vida full Acho que eu consigo... Meu Deus, é dois Bills Nossa, deu ruim total, galera Pô, mas se eu derrotar os dois Bills Então talvez Eu consiga já pegar o Blue e o Echo junto, galera Tá, vou tentar derrotar esses dois Bills então Não sei se é possível Galera, eu tô apanhando bastante Mas eu acho que um Bills eu consigo derrotar, cara Na real, eu vou derrotar esses dois Bills, cara Tenho fé que eu vou conseguir derrotar esses dois Bills Galera, eu já consegui derrotar um Bills E consegui derrotar o segundo Bills, cara Boa Galera, eu acho que contou a missão, cara Ó, eu tenho aqui O Super Serradinho 1 Tenho o God Funcionou a parte do Blue E também tem o Ego Superior Boa Vamos ver aqui a transformação do Ego Que é a mais forte Ela dá os efeitos muito da hora, galera E eu sei que essa transformação aqui também Me dá um ataque muito poderoso Que no caso é o Hakai Se liga, ó É o mesmo poder do Bills, mano A única diferença é que eu usei todo errado E o Bills nunca erra, né Bom, mas agora eu já tenho o Vegeta no máximo E o nosso primeiro objetivo foi concluído E agora só tá faltando Eu ir atrás das transformações do Goku E pra eu conseguir tá liberando o Super Serradinho 3 Que é minha próxima forma Eu tenho que encontrar um Goku Mas se eu não me engano Ali naquela casa tem um Goku É, realmente tem um Goku junto com o Bills Espero que a missão seja do Goku É, galera É a missão do Goku Que dá o Super Serradinho 3 Porém eu não consigo me transformar em Super Serradinho 1 ainda Porque eu tô sem fúria Vou me transformar no Super Serradinho 1 E agora vamos fazer a missão Pra tá liberando o Super Serradinho 3 Tá, eu tenho que derrotar o Majin Buu, galera E ele já... Nossa Senhora Já tá vindo loucamente me atacando, cara E eu não tenho espada Eu não tenho nada Eu tenho que ficar atacando na mão Tá, mas eu acho que eu consigo Tá derrotando o Majin Buu, cara Ele dá um dano legal Mas eu tenho regeneração com esse modo Então eu já regenero Nossa, ele dá muito dano, na verdade Mas eu consigo tá derrotando ele Galera, o Majin Buu já tá quase sendo derrotado Eu acho que mais alguns tapas Eu não tenho Majin Buu E agora desse jeito Eu liberei o Super Serradinho 3 E a única coisa que eu não tenho é fúria Sempre me falta fúria Toma, galera E o Super Serradinho 3 é um pouquinho mais poderoso Que o Super Serradinho 1 Porém ainda me resta liberar o Instinto Superior Você quer superar seus limites? Então eu irei te treinar para obter o Instinto Superior Derrote o Whis 100% Meu Deus, galera É o Whis 100% Nossa, ele deve ser muito forte Tá, tô conseguindo Uh, ele tem o Hakai também Nossa, o dano dele é absurdo O dano desse personagem Tem dois Whis aqui? Que isso? Por que veio dois Whis, cara? Nossa, eu vou derrotar os dois Para estar pegando muito XP Mas é muito dano que eu tô tomando Que isso, rapaziada Dois Whis, cara Bom que eu tenho o Super Serradinho Blue Que é muito dano Mas mesmo assim, cara Eu não sabia que ia ser dois Whis, não Rapaziada, essa com certeza Tá sendo a batalha mais difícil da minha vida, cara Meu Deus do céu Mas eu acho que eu já vou estar conseguindo Derrotar esse Whis aqui Galera, só tá faltando esse Whis aqui agora Mas eu tenho certeza Nossa, é muito dano Que isso? Tá, mas eu tenho certeza Que eu consigo estar derrotando esse cara Vamos lá, galera Tô quase derrotando esse último Whis E boa! Eu acho que desse jeito Eu completei a missão do Goku E eu liberei, galera Olha o Instinto Superior, cara Isso aqui é tão forte Que eu não tomo dano Olha isso aqui, ó Tô parado aqui, ó E não tô tomando dano, galera E olha isso É um tapa Meu Deus do céu E eu ganho um ataque novo também Eu vou estar testando esse ataque novo aqui no Oni Vamos lá Toma! Nossa, é um mega combo, galera Com animação e tudo Olha, isso aqui é muito louco E eu derrotei o Oni E desse jeito aqui Eu zerei 100% do Dragon Ball nessa addon Porém, eu tenho um objetivo secreto Que no caso é fazer o Jill Brando Que é o único personagem que falta Pra eu estar zerando essa addon Pra fazer ele Eu tenho que fazer isso daqui Que é bem fácil Eu tenho que fazer um desse daqui E mais quatro dessa E transforma em energia orb Pessoal, eu vou ter que fazer mais alguns fragmentos Mas é só pegar algumas coisinhas que eu tenho aqui no meu baú Fiz essa stand orb E faltam só duas energias, galera Ah, isso daqui é bem fácil de se conseguir Ó, fiz duas energias Pega um pouquinho mais de coisas E agora, meu Jill Brando está feito Vamos estar testando os poderes dele aqui Tá, coloquei ele aqui Nossa, olha isso Ele é muito da hora Ele faz uma pose Só que ele empurra, né Com essa roupa Vou até tirar a capa aqui então E vamos testar os poderes Uh, da hora Tem a sequência de soco Tem esse daqui que ele joga a faquinha Esse daqui que é o ataque mais poderoso dele Que é o combo com a certa Vou até testar em algum bicho que esteja aqui por perto Tipo esse Oni aqui Soltei aqui o ataque Nossa, é bem fraco É, ele tem poucos ataques Bom, eu não curti muito o Jill Brando Mas eu vou estar deixando ele aqui no nosso santuário Até porque chegamos no último objetivo Que é nada mais, nada menos do que derar o Minecraft Só que o Gabi está demorando muito, galera Meu Deus Mano, você está usando dois personagens, cara Você está cometendo o maior crime Eu sei É porque eu perdi o controle Eu fundi os dois Ah, tá Mano, você descobriu onde está o portal? Cara Você pediu para eu descobrir onde estava o portal? Cara, falei para você ir atrás da Ender Eye, né Você foi? A Ender Eye eu consegui E o portal também, cara Então vamos lá, então Mano, fica em uma savana bem longe daqui Então a gente vai ter que ir andando, bora? Bora, não tem problema não Tenho velocidade, eu sou o Goku, cara Pronto, Gabi, estamos aqui Só colocar os olhos, meu caro Ai, cara Meu Deus, hein Vai demorar, cara Vai demorar muito para a gente derrotar o Underdog Lógico que não Você é o Gojo e eu sou o Goku Calma aí, corrigindo É, eu sou o Goku sem fúria, galera Antes de putar a Ender, Gabi Deixa eu encher aqui minha fúria, por favor Ah, beleza Já vou ativar meus seis olhos aqui Demorou Calma aí, Gabi Só soltar o último Kamehameha Pronto, 100% de fúria E agora eu vou me transformar no instinto superior Tá bonitão, hein, paizão Lô, muito obrigado, cara Você também tá Agora vamos lá, então Bora, mano Ativei o portal e pulei Eu já pulei Gabi O único problema é que eu não tenho picareta Ah, mano Eu tenho picareta aqui, mano Eu cavo aqui pra nós Ah, na real eu tenho duas picareta aqui no meu inventário Opa, dropa uma aí, cara Calma aqui, é de diamante também Eu nem usei ela Valeu Ah, já vamos quebrar pra cima já direto, cara É, é fácil, né, pra que fazer escadinha É, pra que fazer escada Vamos lá, Gabi Espero que a gente derrote esse dragão muito fácil Uh, eu tenho uma estratégia pra quebrar os cristais Será que, tipo, usando skill, quebra o cristal? Vamos ver Talvez, hein Quebra, quebra, Gabi Boa Então vamos quebrar todos os cristais, mano Vou tentar quebrar todos Vou quebrar todos com o Kamehameha, cara Gabi, eu acho que nós vai ser as primeiras pessoas Que vai estar zerando o Minecraft jogando com essa Atom, cara Mano, verdade, mano Calma aí, eu vou ativar meu infinito e eu vou bater no dragão Quero ver o dano que eu dou nele Nossa, você não dá nada É, você dá um dano É verdade, você tá dando um dano legal, cara Tô na mão, cara Você quer ver um dano que vai dar muito favorável nele? Ai, quero Deixa ele descer Olha aqui Eu já tô preparando a braba, cara Eu tô preparando Mano, nossa, cara Tô preparando Aqui, que dá, mano Aham, deixa ele descer Ô, e eu consigo ver alguns cristais Nossa, tem muitos cristais ainda, Gabi Tem muitos cristais? Tem, cara Tem uns quatro Aí ele desceu Soltei Nossa, olha o dano Olha o dano Você viu o dano da Genk Dama? Mano, eu tiro quase metade da vida dele Tá, agora a gente vai Nossa, mas eu tô total sem energia Agora é minha vez Você usou a Genk Dama? Agora é minha vez Tá, tu sai, sai, sai Meu Deus, Gabi Mano, você fez a pior coisa que você poderia ter feito, cara Não fiz nada Por que você fez isso, mano? Você fez a pior coisa, cara Que você poderia ter feito Porque agora pra onde ele vai voltar, mano? Ó, tô usando, tô usando o ataque do Ender Dragon Mas eu acho que ele não toma dano Ah, nossa, toma dano sim Olha isso Gabis, mas eu vou derrotar o Ender Dragon usando a Genk Dama, duvida? Mano, duvido, velho Ó, ele desceu Soltei nele Será que ele vai ser derrotado? Foi! 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 Nossa, sim, cara Olha isso Quanto de XP será que a gente vai conseguir pegar? Mano, eu não sei Vou deixar todo XP pra você, velho Eu também não sei Eu não consigo ver meu XP ali, cara Ih, ó o portal Uh, voltou É verdade Será que tem como pegar o o ovo do dragão aqui, cara? Ah, tem um ovinho ali, ó Vamos tentar pegar esse o ovo do dragão? Como que a gente pega o ovo do dragão? Tem que põe a tocha, não é? Aham Ó, tem que fazer isso daqui, ó Dá um tapa aqui no ovo E ele tá aqui, ó, o ovo aqui, ó Cadê? A gente precisa pegar uma tocha ali em cima É, pega a tocha que eu já vou quebrando aqui, tá? Pronto, tô aqui com a tocha Tá quebrando aí? Tá, deixa eu colocar a tocha Coloca a tocha Vai, só quebrar o bloco É só quebrar? É só quebrar? Só quebrar, só quebrar Aí, ah, drogou Peguei no ovo do dragão aqui, cara Ih, lá ele, rapaz Gabi Calma, 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 calma O que? Posso falar uma coisa pra você? O que? Eu não quero que você zere Minecraft, cara Por quê? Porque eu quero batalhar com você Nossa, mas já chega assim atacando? Ah, óbvio Que tipo de batalha é essa que você já chega assim do nada? O portal reconstruiu o quê? Vem cá Bom, já que você quer batalhar comigo, né, Gablou? Ah, claro, toma expressão de domínio Nossa, mano Mas você já vai chegar apelando assim desse nível Óbvio, eu tô aqui no infinito também Eu não tô mudando, cara Você esqueceu desse detalhe? Por que você não tá mudando? Eu tô com o cheeto superior, mano Ah, eu também tô no infinito, né? Bate aqui pra você ver Eu tô desviando de... Você tá tomando dano, mano Não tô, eu tô desviando Eu tô desviando Olha isso daqui Tá desviando Já que você tá tomando dano, né? Vamos soltar a Genkidama Crazy, crazy Você que não quer que eu vá embora desse mundo Calma aí Você não vai fugir de mim, não, Gabi O Goku é mais rápido que o Gojo, cara Você só vai me derrotar com a Genkidama Sinto muito, cara Sério isso? Sério Cara, tem algo bem melhor do que a Genkidama Que eu tô guardando pra você Ah, não tem, sabe por quê? Por quê? Porque no fim Nós dois Vamos de base pro Void Nossa, eu não vou Gabis, eu acho que tudo tá falhando pra você hoje, cara É, cara Mas vai pro Void sim, cara Toma aqui o vermelho Eu não vou pro Void Olha, você desperdiçou o seu Blue ainda Ah, mano Vamos pro Void, por favor Eu não vou pro Void contigo, cara Eu vou zerar o Minecraft, cara Eu vou te derrotar Vou zerar o Minecraft sem eu ser derrotado, mano Não vai conseguir, mano Você não vai conseguir Eu vou conseguir, cara Até porque você vai tomar esse ataque aqui, Gabis Não, não Se liga Será que você vai ser derrotado? Boa, derrotei o Gabi Ah, mano Ninguém mandou ele vir Que ele ia me atrapalhar, galera Eu só queria zerar o Minecraft, mano Agora eu vou ter que voltar lá pra cima E agora eu posso zerar meu Minecraft em paz E, galera Agora que eu tenho todos os personagens Eu vou colocar aqui no meu santuário Prontinho Platinei essa addon E desse jeito A nossa jornada aqui nesse mundo também se encerra A nossa jornada aqui nesse mundo também tem um pedaço